Beleza, na última sessão então vocês estavam aqui ainda na dungeon, né, dentro do castelo, onde vocês enfrentaram aí o samurai encarnado que possuiu a criança, que neste momento está desacordada na frente de vocês aí, pós o combate, né, e vocês ainda vão explorar o lugar inteiro, né, como vocês conseguem ver aqui que tá no demotop, ele tem um chãozinho pra vocês explorarem aí, porém, o que você acredita ser a maior ameaça do lugar, acho que já está resolvido. Eu ia perguntar por causa que eu não estava lembrando desse lugar, daí eu ia perguntar se vocês jogaram alguma vez em mim. Não. A criança tá viva, não lembro. Tá desacordada. Acordada, mas tá respirando então, a gente sabe que tá desacordada. Cara, você consegue ver o pulmão dela assim, fazendo uma leve, tá bem fraquinha a respiração, sabe, mas tá respirando. Ah, eu vou abaixar lá, fazer o urro. Pra gritar pra ela? O urro, aham. A criança acordar sobrada. Um gritão pra criança, você vê que ainda assim ela não esboça muito a reação, tipo, ela realmente apagou ali. Eu olho o pessoal e falo, gente, alguém vai ter que carregar ela. Eu tô preocupado com outra coisa, né, será que o Samurai realmente se foi? Ela é um espírito. E em volta da criança, inclusive, só pra eu falar aqui, vocês veem que tem esse altar aqui, né, na frente. É um altar assim, meio que de cobre, bronze, uma mistura dos dois materiais, né. Em cima dele vocês notam que tem ali alguns itens, tá, que eu não falei da última vez. Tem duas estrelas ninjas ali, uma de cor alaranjada e uma meio azul cinzento em cima da mesa aí. E também temos aqui, cadê, cadê? Mais um daqueles frutos que vocês pegaram da serpente. Que vocês anotaram como frutos de giga de gazil, né. E aí está tudo. São a poção suprema do RPG. Se alguém for pegar os itens, coloque esse nome na ficha e depois eu passo os status, ó. Esse aqui é a shuriken cinzenta. E esse aqui é a shuriken alaranjada que eu falei. Beleza. E aí, o que vocês vão fazer? Queria passar o olho marco na criança pra saber se o espírito realmente se foi. Põe na descrição, é só pra lembrar que faz, porque já faz muito tempo. Nossa senhora. Não, é realmente um teste de arcana pra saber se tem aura mágica em volta da criança. Essa shuriken é o quê, Yuri? Ela pesa muito? Deixa eu ver... Estou adaptando. Cara, ela pesa em torno de uns cinco kills. É uma shuriken grande, sabe aquela shuriken do Naruto que ele segura o tamanho do corpo quando abre? Eu não sei, mas eu imagino que seja grande. É grande. Tá. É... É tipo um catavento, bem grande. É. Tama de um braço. Só um teste de misticismo pra saber se tem auras mágicas em volta da criança, né? Tá, faz aí o misticismo. Qual que é... Ah, não, esquece. Vamos fazer o teste aí. Acendei você que desceu. É, eu esqueço que eu sou o mestre por um momento. Travou aqui, eu acho que tá carregando. Deu um clique uma vez. É. É, não foi. Deu clicar de novo. Vinte e oito, beleza. Cara, você passa o olho mágico em volta da criança, você vê que realmente ainda tem uma aura mágica em volta dela. Mas assim, comparado com o que você tava sentindo antes durante a luta, tá bem mais fraco. Como se até o espírito que tivesse nela, também tá dormente agora, sabe? O espírito tá mais fraco, tá dormente, dormindo. Mas, por enquanto não é uma ameaça, mas se ele voltar, com certeza vai ser. Eu olho pro imperador, que eu creio que ele tá ali, e pergunto como que a gente pode salvar a criança. Eu acho que eu tenho jeito de resolver isso aqui. Eu tiro a ânfora lá. É vero. Você tira ela e faz o que? Tentar puxar o espírito e colocar na ânfora. O que eu faço com ele? Que teste eu faço? Cara, é um bagulho meio de religião, né? Às vezes você tem que fazer um ritual aí. Pra que você imagina assim. É legal. Não vai ter que ser eu pra fazer isso aí. Eu explico pra deck. Isso aqui é uma ânfora mágica que tem o poder de, sei lá, espíritos. Mas, eu puxo dois talismãs isso aqui, que vai trancar ele lá dentro. Tá, então você pode me auxiliar enquanto eu vou tentando fazer aqui? Você vai me orientando com cada procedimento? Eu vou auxilio. Isso não é tão difícil. É um procedimento que eu não consigo fazer. Por questões que nem a magia é arcana. Não é uma coisa envolvida com as divindades. Ok, Zang. Eu não entendo muito bem. Mas, eu começo a fazer algumas preces. E, entre as preces, eu vou falando dos encantos. Faz pra mim só um teste de religião aí. Se você falar que é a sua ação de rolê. Vou auxiliar ela aqui e rolar um teste. Se você não auxiliar, eu vou dizer que você vai dar bônus nela, né? Se você tirar um, eu já digo se tu parou. A pessoa não. Bora ver se eu auxiliou mesmo. Não, deixa só a Deca fazer o dela e você auxiliar eu dando bônus. Ah, agora eu cliquei. Eu cliquei e até agora nada. Então, o que tá acontecendo com o Roll20? É Roll20 sendo Roll20. Deixa eu testar pra ver se é o jogo. É o meu, foi. É o do Matheus veio. Fica de novo, foi. Tá. Cai mesmo. Bora lá, Roll20. Deixa de palhaçada. Vamos lá, Rol20. Tá, Nicolás também tá funcionando. Foi? Não pode. Nada. Talvez seja meu mouse, deve ver. Deixa eu tirar o F5 aqui, peraí, peraí. Vou botar o F5 também, só tu desencarna. Apareceu um 22, é pelo lado do Quirei. Aí ele caiu. Não, tudo é um F5, aí caiu normal. Harry, tá aí? Caiu. Infelizmente Harry, tá de base. Não, eu tô aqui, eu tô aqui. É, né, desligou o notebook só, peraí. Cara, acho melhor que você deixa aqui até o outro só. Bota aí na Twitch aí. Bota aí na Twitch aí, que vocês vão ouvir a voz. Não, tô até mesmo se mentindo aí, também. Se mentira, deixa eu transmitir. Ou tem um notebook aí, para de mudar a arma quando o novo está. Tenta clicar o teste de novo aí, Tanatos. Tô aqui na expectativa que vai provavelmente sair uns 10. Bota aí na Twitch que eles vão escutar a minha voz em microfone. Uns 10 religião aí. Tô quase pensando em entrar pelo celular pra poder fazer isso. Nossa, o ouvinte no celular nem tenta, cara. Ele tem um... Ele tem um... App. Que é mais tranquilo. Tem agora na pre-store? Tem. Vai eu baixar depois, então. Tigre, eu não rio. Nenhum app. Quer que eu clique aqui, o texto? Se puder fazer pra agilizar vocês, enquanto isso eu tô aqui entrando no... Pelo celular. Ele já... Pra não ficar preso nisso. Tá 31, beleza. Eita, como leste. Ok. Beleza, eu já auxilei do Kirek, ele vai lembrando como é que a Mestre falou pra eles usar o dispositivo aí, mais ou menos, né? Ele vai te auxiliando com o que você deve fazer aí e vocês tiram lá a tampa do negócio, tipo aquele Mafuba do Mestre Kame, do Dragon Ball Super, Rockcast 2, com o Talisman, depois passei lá em cima, né? E vocês vão fazendo os entonamentos, mas vocês sentem realmente que a energia da criança ali, o Wift, quem tem a visão mágica e você que sente a parte mais espiritual, Deca, vocês sentem que realmente tem uma energia vindo da direção da criança, em direção ao pote, assim. Não chega a ser visível, assim, ao olho nu do restante do grupo, mas pra vocês dois, vocês conseguem enxergar que realmente ele tá puxando alguma coisa ali, velho. Não parece que tá danificando a criança, e o espírito também, por estar adormente, não parece que tá reagindo muito forte, velho. Ele dá um puxãozinho de leve, tentando resistir, mas não o suficiente pra ele evitar de ser puxado pelo pote. Até que depois a corrente de energia para, e vocês acreditam que o espírito inteiro tá lá dentro do pote. É, eu tento me aproximar, não sei no quão próximo eu tô perto da criança, mas eu literalmente vou colocar a mão assim na peça da criança, e eu sei que tem uma função que é tipo pra estabilizar a pessoa, a magia, que eu estou aqui tentando ver. A minha ideia é fazer essa função de estabilizar a pessoa, se tiver sangrando alguma coisa do tipo. Não é se você gastar a cura como truque? É verdade, tem isso, can'trip. Então, cadê o curar? Cadê o curar? Eu sei que tanto parece que a perícia pode ser feita pra isso, como a magia curar ferimentos. Deixa eu ver aqui... Acho que a perícia cura, você tem que tirar um teste lá, acima de 10. Truque, uma vez do normal eu estabilizo uma criatura. Tá aqui ó, o truque do curar ferimentos, em vez do normal eu estabilizo uma criatura. Beleza, então você solta lá uma porção de energia suficiente que você acha pra criança restaurar os sentidos dela, né? Depois que você termina de soltar, você vê que a respiração dela tava fraca antes que você tava sentindo, quando você colocou a mão no peito dela pra fazer a magia, ela já volta a ficar num ritmo mais normal, assim, igual o de vocês, né? Então realmente deu uma ajudada. Ela não tava com nenhum ferimento, assim, superficial na pele, mas você imagina que a, sei lá, a alma dela tava machucada, alguma coisa assim. Então ajudou um pouco, realmente. Eu percebi, né, que ela tá respirando um pouco mais normal agora. Sim, você vê que dá uma acelerada na respiração. Primeiro dá aquele puxão de ar forte, né, e depois volta ao normal. Tá, eu vou abaixar um pouco e falar, tipo, me dá licença, maga. E dá outro berrão. Você sempre tava gritando pra criança de novo. Vai estourar o chip antes da criança. Criança, mano. Que que ela é, gente? Deixa eu ver só um negócio aqui. Tem que fazer algum teste, alguma coisa? Não, eu que vou fazer. Quer fazer um teste com o Tari pra não desmaiar? Não sei qual. Cara, você grita pra criança, você vê que ela abre o olho, você não chega a se assustar, mas ela deu uma acordada, velho. Acordou? Ela abriu o olho, assim, nós mostramos nenhuma razão além disso. Eu olho assim, ó, gente, tá viva. Ah, eu olho assim, sério? Sim, ela tá acordando. Realmente? Eu olho assim, aí eu abaixo, não, falei. Oi, você tá aí? É a criança ou é o samurai? Você vê que ela, tipo, ela, como se estivesse acabando de acordar, assim, ela esfrega a mão no olho, assim, como se estivesse limpando pra acordar melhor, assim, né. No momento parece que ela não tá nem ouvindo direito, ela tá só, tipo, só acordando mesmo. Tá. Enquanto você faz isso, você vê que o Imperador do Gagão está pra cima do pote, que vocês colocaram a alma, que vocês deixaram ele aberto, né. Vocês só plantaram a alma e não fizeram mais nada. Ele chega, pega a tampa, coloca em cima do pote e pergunta pro Kirei. Cadê o Tarisman que tava aqui? Eu tenho dois aqui. Pois, coloque um, ou esse bicho vai sair de novo. Vou colocar os dois por garantia ou eu coloco só um? Não, só um, só um. Ah, ok. Não sei como isso funciona, eu coloco o Tarisman. Perfeito. Aí você vê que a criança começa a levantar o corpo dela, assim, ela sentada ainda, levanta a parte de cima do corpo, ela olha em volta, se meio confusa onde ela tá no momento. Você vê que até enquanto ela tá olhando em volta, ela vê essas criaturas estranhas que estão em volta dela aí, né, o Imperador, um ogro, um gato, um lagarto, tem de tudo, assim. E fora o lugar que ela tá completamente estranho também, você vê que a expressão dela, tipo, vai de estou acordando pra choque em segundos, assim, na frente de vocês. Eu não lembro, o anúncio lá da missão falava muito sobre a criança, tipo, sabem se essas crianças, uma criança desaparecida? Ah, só o pessoal da primeira equipe que sabe essa resposta. Eu lembro, eu sei até a vila, mas infelizmente não vou poder falar. Ah, que beleza. Tá, vou, a criança tá uma luz pressionada ainda, né? Ela tá com uma luz pressionada de choque, velho. Tá. Eu. Aí você vê que ela começa a tentar se levantar rápido pra sair correndo, assim, de mesmo, tá ligado? Cara, eu vou, eu vou só botar a mão, assim, amigavelmente, sem apertar em nada, tá ligado? Porque eu imagino que você é uma criança, uma criança fraca, eu sou um ogro forte, então eu só vou meio que encostar, assim, meio que segurar, assim, falar, ô, calma aí, a gente é amigo, a gente tá aqui pra te salvar. Aí, onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Que lugar é esse? Você tá numa, você tá numa, num castelo... Você tá num antigo templo, que a gente acabou te encontrando, porque você tinha passado mal, ficou desacordado durante um tempo, e algo ruim estava acontecendo com você, mas nós resolvemos o problema agora, e você vai poder voltar pros seus pais. Eu, eu, eu lembro que eu tava na enfermaria, a última coisa que me, que me veio na cabeça, mas não, não era aqui. Qual, qual o seu nome? Puta aí, foda, o cara tá de sacanagem com ele. Atrás, pera aí, porra. Não, eu tinha colocado não, pera aí, só deixou só nas notações. É, eu quero, eu quero, eu quero um lasca, criança. Pera aí. Ai, cadê? 15 sessões e a gente não tem noivo pra 12 NPCs. É, foda. Foda. Tá. Ai, ai, ai. Meu nome é Beren. Tá, Beren, ó, seguinte, a gente, então, você foi possuído, Você lembra de alguma coisa sobre algum Samurai, algum Fantasma? Samurai? Não, eu lembro que eu fui pra enfermaria, não tava me sentindo bem. É, então, a primeira vez você foi possuído por um Fantasma. E cadê o Fantasma? A gente matou ele. Vocês mataram o Fantasma? Como é que mata o Fantasma? O, 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 sabe. É complicado. É muito complicado, mas é. Eu apolo que o Imperador, assim, falou. Ele sabe. Ele... Quem é ele? Assim, o imperador é ele Uau, ele realmente existe Mas ele ainda é um dragão? Também Dragões que transformam Dragões que tem formas humanas A criança tava perplexa, com a cara de choque dela Com a surpresa Deu uma nerfada assim Como que a criança sabe que é o imperador Se ela só conhece a forma de humano dele Ah, a forma do dragão dele Vocês falaram que é imperador, velho? Ah, tá, falaram Ele sabe que ele existe Eu não ouvi Eu olho pra criança e Qual o nome dos seus pais que a gente possa te levar E onde é que você fica, na vila? Ah, minha vila fica Lá na costa norte da ilha Não deve ser tão difícil de encontrar não A minha casa Todos se parecem muito, na verdade Mas eu morava perto do mercado Meus pais são comerciantes por lá A minha mãe era Lora E meu pai era Nalan Ok, Lora e Nalan É Beren Beren, meu nome é isso Beren Beten Ah, Beren com R então, porra Sim Beren E como é que a gente sai daqui agora? Então Você sabe lutar? Com uma faquinha só Então beleza, você tem essa faquinha com você? Tenho Tá, então você vai pegar ela Aí a gente, na verdade a gente vai ter que fazer algumas coisinhas aqui dentro ainda Porém tem algumas coisas que podem matar a gente, tá bom? Mas a gente vai sempre te proteger e a gente já vai embora, tá bom? Eu, 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 eu olho assim Com quase meio que sorrindo assim, pra ver a tal Calma Só que meus dentes duram podre assim Mas eu nunca matei um fantasma antes Como é que eu vou ajudar? Não são fantasmas, são ninjas Ninjas É, eu, é, faz assim É, fica aqui de mão dada comigo E vamo aqui, um do lado do outro A gente vai se protegendo Não, aliás, eu tô comendo Eu ofereço um pouquinho da ração pra ela Tch Ela pega as meio times pra saber o que que é Aí ela começa a comer mesmo Pode ser um biscoito Beleza Então beleza É, ó, eu olho assim pra ela e falo ó A gente vai andar Você fica sempre e entra a gente, tá bom? Tá bom E ó, não é pra correr na frente, não é pra ficar pra trás Sempre entre a gente, ok? Eu, eu, eu tô com o meu corpo ainda meio mole Talvez porque eu acabei de acordar, mas Eu vou tentar acompanhar Tá, eu pego ela, tá bom então Aí eu pego assim com uma mão só Ela é pequena, imagina, bem pequena Tá, você vai fazer o que com ela? Não, eu quero botar, botar no meu ombro Ela não, mas como é que eu vou lutar em cima do seu ombro, moço? Quando chegar o momento eu vou te descer Mas aí o inimigo vai te atacar É o momento Então tá bom Aí, já sei, tem o pé no seu ombro A criança é mais retalha, gente, como é cenário É, 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 é Também, o que que nós vamos fazer? Que que foi? É, é, assim, eu olho pro imperador Ainda existe necessidade de a gente explorar aqui, senhor imperador? Bom, eu pretendo ir embora Meu objetivo era só destruir essa criatura E enquanto vocês não percam esse vaso Não sei se vocês pretendem Levá-la pra algum lugar ou deixar comigo Vocês que sabem Acho que o monastério vai lidar com isso Não Peraí, o senhor pode tomar de conta? Posso Vocês iam deixar no monastério? Posso deixar lá pra vocês É, ela sabe lidar melhor com o espírito Você pode deixar na mão da líder do monastério Perfeito Aí ele vai lá e pega o vaso então Ele guarda ali numa mochila que ele tem na veste dele Pois bem, então, senhores Foi um prazer Fico feliz que nenhum de vocês tenha morrido em combate Que a missão tenha sido feita com sucesso Tentra não morrer por aí Porque a ajuda de vocês tem sido bem válida por aqui Tô, dois, um soco assim no peito, tá ligado aquele? É nóis Você deu um soco no peito dele? Não, no meu Tipo, você sabe isso Você deu um tutum, tum Tutum, sabe? Beleza Acho que seria só importante você avisar lá em cima Que a gente não é inimigo Avisar pra quem? Pros diversos guardas Ah, não fico preocupado com isso Lembre-se que agora quem comanda os guardas são o Varney O Varney já é amigo de vocês então Não se preocupe com isso Realmente Verdade É, eu sei que o combate pode afetar um pouco a memória Acontece Boa sorte a vocês Eu vou me partir agora Tá bom Aí ele sai aqui Subidão Eu vou pegar os itens que estão em cima da mesa As duas shurikens e o fruto de igre do azio que eu sei que faz É, eu mandei o nome das shurikens aí Aí depois eu te passo o que elas fazem Verdade Espero que não sejam consumíveis né Se for, é muito potente Shurikens consumível? Vai saber, munição né Ele vai colar Consumível eu falo projétil né Sim, sim Cara, eu tô vendo minha ficha aqui Eu tô lascado cara Deixa eu dar uma reolhada aqui rapidinho Muitos bônus né Alguém tá pesquisando de curto? Cara, eu tô incrivelmente não me lembro porque Mas tô full HP cara Porque o seu suporte curou todo mundo O seu suporte vai ter o consagrar no chão aí Tava procurando todo mundo Opa Que coisa Vocês viram do elenco do consagrar e tudo sumiu já né Vai acabar a luta O seu suporte olhou pro bárbaro e falou Confia Tô ouviu assim como assim 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 Como é que é? Tinha mais lugar pra explorar? Tinha mais lugar pra explorar? Tem Vambora Em compensação minha mana está zero Nossa senhora Tem praticamente quanto direito no mapa pra vocês olharem Não, é verdade A gente tava fudido Eu tô zerado também É Caso seja o silêncio você tá enfrentando um boss aqui É É Eu olho pro pessoal Eu olho pro pessoal e digo assim Nós poderíamos subir Pedir pro imperador ter a gentileza De ofertar um local só pra gente descansar E sei lá A gente pode depois voltar aqui embaixo Ou deixar a criança Ou deixar pelo menos a criança lá em cima É realmente Eu deixar a criança lá em cima Ter um trauma com Salvar a criança Gente faz pra mim um teste aí de sabedoria Eu vou testar a memória de vocês Eu sei que vai ter que a gente não joga mas vamos lá Eu tenho óbvio Eu tenho até medo Ih, não vou nem jogar Todo mundo precisa jogar mesmo depois desse crítico aí? Ah joga aí Só pra eu descrever Pra ver o que vai lutar Vocês não sabem que é o que ele tá aí, entendeu? Não Mas porque pode vir uma falha crítica Não, mas tá de boa Só não lembra se vem a falha Tá bom Eu dei algum dado puro É suficiente Todo mundo lembra, vai Vocês lembram que vocês passaram por um lugar nessa dungeon, né? Vocês, o personagem lembra? Os jogadores sei que não Vocês passaram no lugar dessa dungeon Que tinha uma espécie de altar pra uma estátua lá Que vocês tinham analisado as propriedades mágicas Que eram propriedades de cura Que era aqui Ah Ah Não, mas eu Um adendo Um adendo Não fez efeito Da pessoa que testou E eu fiquei achando que talvez tivesse a ver por causa da divindade Como fazer funcionar Como fazer funcionar vocês não sabem Vocês lembram que tem E a divindade literalmente é imperatriz dragão daqui Então Ela é minha divindade Olha Zang, eu lembrava mas eu não lembrava Então Não Eu lembrava mas eu lembro que tinha aqui essa estátua só que Eu não sabia o que ela fazia Cara Eu lembro disso Então eu vou falar porra Vou falar Ô gente Tem um negócio ali que talvez escure Sei lá Ok Não sei Vamos ver lá como que é Vamos ver lá Vamos, vamos Eu quero usar minha taga E Eu acho que a gente não tem tempo pra ficar descansando Como é que é? Eu acho que a gente não tem um Você odeia criança? É porque Por que que toda criança que você faz é meio Sei lá Espuleta e Mega Meio aventureira? Como qualquer criança? Ah Tá bom Tem umas crianças que é mais chima Tem umas crianças que é mais chata Tem umas crianças que é mais legal Cara Pensa Pensa assim É uma criança No meio de seres totalmente diferentes um do outro Aventureiros Animais fantásticos e onde vivem É que as crianças É que as crianças do que o Leandro faz Eu fico Tempo por achar que eu vou tomar uma facada em qualquer momento Porque ela ficou curiosa Meu Deus, cara Viu o jeito que elas falam? Tipo Ela tem essa mesma taga Ela me dá uma facada na orelha Cara, é uma criança da idade média Com 12 anos ela está de vontade Ok É um bom ponto Ela só é hiperativa Ela só é hiperativa Ela só é hiperativa É só isso Viu? Eu tava falando ali Eu acho que não dá tempo da gente ir tentar descansar Tem que lembrar que isso daqui é um negócio ninja Que deve ter mais um monte de ninja por aí E vamos deixar eles fugirem assim, simples? Eles vão fugir ou eles vão ficar aqui? Acho que a gente tá imaginando Olha, para não pensar, eles são ninjas Se eles quisessem fugir, eles já iam fugir Exato Você ainda não sabe o que aconteceu, não? É, porque tipo assim Pensa assim Já rolou explosão Já rolou gente voando para um lado e para o outro Já rolou dragão cuspindo fogo Já rolou sombra fantasma Então tipo Todo mundo já sabe que a gente tá aqui Que rolou confusão Tem esse buraco aqui que eles entraram, né? Que a gente tem que explorar Tá bem É a segunda parte da dungeon Oh, bora para lá então Vamos nos recuperar Entendeu? E depois a gente volta aqui para explorar o buraco Preciso de no mínimo um de mana para fazer uma coisa Eu só digo assim Eu só queria dizer Que eu preservo a vida E com base nas experiências passadas Crianças perto da gente normalmente não dá certo E olha que eu sou uma criança Você não sabe se divertir, Maga? Mas tá bom, vai Vamos levar a criança primeiro Aí eu olho assim para ela Talvez a gente ache um shinobi no caminho E você possa spaquear ele, tá bom? É, eu vou tentar, eu vou tentar E aí depois a gente não deixa lá E depois a gente volta aqui para ver o que tem no buraco lá Que quem sabe não tem uma infestação de ninjas lá Ai ai Ok, pois vamos Bom, eu vou com vocês então Não tenho muito o que fazer né Porque... Vamos junto Realmente é ótimo ter mais um líder né cara Depois o capitão se foi Ninguém quer botar o ogro de líder, espertos Então vocês vão sair daqui e recuperar isso 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 Aí levar a criança de volta E deixar a criança com pessoas responsáveis E depois voltar para cá para ir para o buraco Daí por qual caminho vocês vão voltar para portes? Então... Pela saída Pelo caminho que não tem armadilhas Tem uma saída, mas tem mais caminhos para chegar lá do que vocês já fizeram Olha, foi o seguinte Essa batalha deve ter... A gente deve fazer esse negócio a uma hora, tá ligado? Mas para a gente, jogador, são três semanas Na desconto É um pouco puxando a frente Eu acho Você não tá vendo o mapa aí? Tem várias vezes que você chegar lá onde você quer ir Eu acho que por aqui Tipo, para essa daqui Né Eu lembro que a gente tinha visto uns ninjas aqui que fugiram E aí a gente veio com buraco Então eu quero, tipo assim, talvez vir por aqui Não, a pressa aqui por aqui é mais rápido né Então anda aí, pô Ah, eu vou para cá, foda-se Ande pelo caminho que não tem armadilhas, por favor Ah não, pera Aqui não tem Pera a parede É, eu não, pera aí Tá, eu vou para cá sim aqui Ok Só dois É aquela sala que vocês liberaram a armadura de Jade lá É, que eu estou usando no momento Lembrando que aqui tem uma porta que tá fechada Cuidado para não... Cuidado para não mostrar o que não dá para mostrar É, realmente Desde o Zangmover que... Você move o personagem Zangmover? Aqui é o lugar de fogo Essa porta que vocês vão ignorar então né Tá dando um lagzinho aqui no PC também Cara, por enquanto sim Ok É, pra mim pelo menos a gente fica da hora por enquanto Mas depois volta aqui para ver o que que tem Porque tem que estar com uma criança aqui então né Eu não quero matar outra criança É... Onde é que sai desse local realmente, velho? Que tem uma escala fácil de subir Ok Ok Aí depois a gente... Vira à direita Espera aí rapidão Ah, a gente passou aqui, na verdade E morreu Aí eu tive uma armadilha de uma pedra Onde você vai agora? Pra cá, para a direita Só que assim, a gente não passou ali Então eu ainda vou passar com aquele... Eu lembro das armadilhas Então eu vou ficar de olho nas armadilhas Espero os cães e acionarem as armadilhas pra depois Aliás Eu olho assim pra trás Eu falo, gente Eu olho assim pra criança no meu ombro Eu olho pro chão assim, que pode ter armadilha Ô, alguém não quer levar a criança não? Ô, Crocs Quando você fala isso, faz da de percepção pra mim Porra É de criança, galera Cara, você fala isso, aí vem aquela armadilha de dardos dos lados da parede assim Mas você consegue perceber que ela ia ativar e você consegue voltar a tempo Ah, então beleza Eu ia falar, se fosse me acertar eu quero pelo menos tentar levantar a criança Não, você percebeu que ela ia ser ativada e voltou Aí começam aqueles dardos igual o do Skyrim vindo do lado da parede Então eu olho, eu olho os dardos, eu olho a criança A criança reagiu de alguma coisa? Ela toma um susto, velho Tipo, a parede só sobre o pescoço Aham, eu olho o Ô, lagarto Segura com você a criança, vai Cara, pode ser, mas eu tô Tô um pouco carregado aqui, mas vamo lá Não, vai Alguém, o Furro aí, pode ser também É que Ah, é problema Eu vou estudar a criança pra outra criança, entendeu? E nem pro Pro cara magrinho ali Ah, ela vai entregar a mão pra o Kirei aqui Beleza Agora ela tá sentindo os pelos já, de gato Ih, carai Ele é alérgico, começa a espirrar Atch Exatamente E aí? Ah, eu continuo andando então Olha, o que que ativou? Foi alguma corda que eu pisei? Não sei, você passou de uma corda quando tu tava pensando na criança Entendi É, beleza, vou continuar reto então Olhando pro chão Eu lembro que ali tinha Tinha armadilhas Eu vou me mandando mais pra trás Deixando um pão final Nessa parte aqui eu lembro que tinha armadilhas Então eu sei Eu já procuro onde elas estão Que eu acho que era Era aqui Aqui Não Era aqui Faz mais um percepção Tá Opa Rip Tá Você acha o caminho seguro evitando as bombas de cabeça de elastão? Beleza Então eu aponto lá pra onde elas estão e aviso até o pessoal né Pro pessoal ter muito cuidado A criança Aí Beleza, espaço sem problema Beleza E agora A gente chega na escada já Será É verdade A gente não foi pra esse lado Os caras re-arrumaram essas armadilhas Os dinheiros são real Cara, quando você chega aí na entrada na porta Do lugar que vocês vieram Vocês escutam pra mim Faz um teste de percepção mais uma vez Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Ó O cara tá perceptível aí Percepção Percepção é o meu sobrenome Meu nome é Sem Dizem que ele criou Imagina se você não tivesse Pois é Por algum motivo eu tenho percepção Na falta Tá, beleza Dezenove Vamos ver Tá O Boris E a Deca Vocês estão surpresos Tá Com essa parte aqui agora Só deixa eu postar pra vocês Ai, o inimigo dos cômodos Peraí isso Como é que vocês estão postando o corredor aí Se eu tiver uma coisa vizinha aí mesmo Eu e o Boris Éramos nos últimos É Eu era dos últimos Segundo né Fazendo a Ok Então pode ir um pouquinho Mais um pra frente aqui Então como eu falei Quando vocês chegarem na porta Vocês veem que Aparentemente Os shinobis Não gostaram muito Vocês me plantaram no líder deles E aparece na porta Assim Dois papel de parede da porta Se abaixam Revelando dois shinobis Já vou mostrar pra vocês Peraí Aparece um Atrás do Boris E aqui Um Na frente do Skug Deixa eu só revelar isso agora Eu tenho certeza que eu vou arremessar Essas shurikis Vai ativar uma magia em área E vai matar o grupo inteiro Tô com medo de usar Então não use né É E agora vamos de iniciativa Lembrando que a Deca e o Boris estão surpresos Eu não vou agir esse turno Pai eterno Pai eterno Deixa eu fazer minha iniciativa aqui também Qual a iniciativa Mas o Harry tá gastando todos os vintes hoje Então É É É É É É Daqui a pouco começa Vinte e dois Deca Nove Já cliquei aqui Eu vou esperar O vídeo colaborar Vinte e cinco Vinte e quatro Vinte e dois Nossa É É Você Não tire um número acima de nove Para não quebrar a sequência Todas as iniciativas forem sequentes Ah Vinte e três Vinte e três Vinte e três Ok Beleza Cartora Que você vê aí Os ninjas Surgiram na porta Tentando impedir a saída de vocês E eles viram pra vocês e falam Vocês vieram macular o nosso santuário Mataram o nosso líder Não pense que vai ser tão fácil sair daqui agora né O seu líder O seu líder tava O seu líder tava possuindo criancinhas O seu líder tá errado Era apenas o meio dele atingir a grandeza que ele precisava Ele tava morto Era a maneira que ele achou pra voltar Se fosse seu filho você ia tá puto agora É mas não é meu filho então não me importo Olha que filha da puta Ele pensou um pouco Eu perdi Eu perdi É uma cartora que pode agir duas vezes Vai lá Aparentemente intimidar eles não vai dar muito Surtir muito efeito né Cara, pelo que você percebe assim da postura deles É quase um fanatismo assim pelo cara Então... Muito? É... Eu ia tentar fazer isso Mas beleza Peraí, só deixa eu ver minha ficha aqui rapidinho Vou levar um pouco pra cá pra pegar o cara Tá Ai, eu tô pastada, chocada Inspirar confiança, tá Não, eu apertei errado, peraí Ele pensou inspirar e desistiu do meio do discurso Não, não, eu tô tentando apertar os botão aqui, tá complicada a minha logística Ele fez aquele discurso lá Eu tenho um sonho Aí nunca vou colocar o sonho dele Eu tenho um sonho É só isso, né Zang, o que que tem a crais deles aqui Desses dois que estão no corredor Aqui aonde? A porta de onde vocês vieram Tipo, eles se disfarçaram de porta pra esperar vocês chegarem aí Caralho E eu vou bater nesse daqui E vou usar ataque pesado pra tentar derrubar ele Tá bom Ei, são gigantes ou dragões? Não, eles são tamanho médio Mas são médios? Eu achei que eles são os anões Gigantes ou anões? Anões, Ano Ah, mano, parece muito pra mim Anões, cara Anões é onde ele tá a casa Toma ali Ah, ele tá aqui com todos os dados de bons enganos também Acho que ele não vai passar no inferno, mas não tem como ele passar Ok, então esse aqui toma um porradão do nosso card to work E ele cai no chão derrubado Depois de tomar um golpe de alabarda que desestabilizou a postura dele Tá Agora eu vou bater nesse daqui E vou tentar empurrar ele em cima do cara que tá caído Psssss Psssss Meu Deus Atrapalhões Atrapalhões 28 Ah, só de fazer o teste de luta Ah, tem nem como de novo, né? Mais 5, velho 9 de dano Ok Eu joguei ele pra esquerda pra se embolar ali Sim, sim Você acerta ele ali com a alabarda, usando o peso ali da sua força também Você joga ele ali em cima do cara que já tava caindo no chão e vira um montuado de shinobis ali Tá um em cima do outro agora É Boa, boa, boa Vai dar pra deixar um em cima do outro, mas finge que tá Sou eu Agora é o Boris O Boris não consegue jogar esse turno, então O Boris tá assustado com a situação Agora é o Kirei Vamos lá, né? O Boris tirou 24 e o Kirei tirou 23 Ah é, eu tava no Ifrit ali, pô Vai lá, Kirei É difícil pra passar pros amiguinhos ou tenho que fazer um teste de acrobacia e pular por cima? Ah, a gente sempre aqui nesse RP aí que incentiva a acrobacia, né? Mas se não quiser Eu vou embora então, né? Se togou uma criança na, vai dar errado Pssss, vai dar acrobacia? Óbvio Vida louca, meu irmão Vai lá Vida louca Fica aí já Boa lá, rouvinte Aí você vai pular pra onde? Pros cara que tá caindo ali ou que tá do outro lado? Na direção pra lá, pra passar 14, foi uma rolagem boa É, e dá uma com uma criança no colo, né? Realmente Mas não foi pelo menos um natural É, tá pelo menos mal Cara, você vai pular ali por cima do skunk, né? No caso Isso Beleza Cara, vocês veem o Kirei vindo correndo com a criança no colo, velho Ele pula por cima de você, Cartoura, aqui Pega e impulsa no seu ombro, pula por cima de você de novo Chega no skunk, ele tenta pular, ele quase estabiliza derrubando a criança Mas ele pega no último segundo e consegue chegar do outro lado com uma pouca dificuldade aí E agora eu vou atacar, né? O Katana precisa, o macro tá certo que eu revisei Ah, inclusive, pera aí, esqueci o personagem mais importante da briga aqui A música Criança Cê é louco, cara Aí, ó Boa Agiu antes que o Kirei Nossa senhora, que crítico foi esse? Pera aí Nossa, crítico 7 What? Eu rolei 1, 1 e 2 no dano Boa, isso aí, assim que eu gosto Beleza Cara, você vem ali depois da curva acima, depois da sua desestabilizada ali Mesmo você caindo muito bonito, velho Seu braço tá meio todo atrapalhado com a criança no seu colo Você não tá acostumado a lutar com alguém no seu colo Afinal de contas, quando você desfere o golpe, velho Não vai com a força que você esperar Mas você acerta bonito ainda o shinobi ali E sente o golpe da sua lâmina E agora é o Skag Que tá aí na frente do amontoado de shinobis Cara, eu vou dar um passinho pra frente Eu quero dar uma martelada neles aqui Tipo assim, pra tentar pegar pelo menos o impacto do de cima passar por debaixo, tá ligado? Sim Um combo, já que eles estão amontoados Eu quero dar uma marteladora nos dois ao mesmo tempo Eu vou considerar o seguinte Dependendo do valor do seu acerto, se você acertar Se passar muito da CA deles, o dano vai tipo Se passar já vai dar metade do dano de baixo De cima pega todo o dano e de baixo metade Se passar muito, aí eu vou aumentando o dano Vai lá Tá bom 21, deixa eu só lembrar quanto que é a sépia que eu esqueci Ok Beleza, cara, você bate nos dois ali, velho Você vê que o primeiro ele sentiu, você vai tão Nossa, escuta uma cúpula quebrando E o de baixo aí também são Tipo estendendo o braço tentando se soltar assim Você causa um dano aí nos dois, esses nove Vocês são filhos da puta Que isso, cara Os caras são trabalhadores, mano Não, os caras ficam muito gostosos, tá ligado? Tipo, eu cheguei no argumento Eu cheguei no argumento e falei Mano, se fosse o filho de vocês Eu cheguei no argumento Eu cheguei no argumento Eu cheguei no argumento Se fosse o filho de vocês, você ia dar assim Mas não é meu filho Ele é o filho da puta Esse tem que ser o título do episódio Eu cheguei no argumento Eu cheguei no argumento Eu cheguei no argumento Eu cheguei no argumento O foda O martelo escrito o argumento do lado Eu cheguei no argumento Eu cheguei no argumento Eu cheguei no argumento E agora É o Shinobis Primeiro que vai tentar atacar o Boris Lembrando que o Boris está desprevenido para o ataque Então você está com... Acho que é menos cinco, né? É menos cinco É menos cinco, né? É, mesmo assim. Então Boris tem uma armadura aí. Você vai tomar uma... Cadê, cadê, cadê? Uma Murasami furtiva. Ui! Aí machucou. Aí pegou. Boris, você, meu, todo perdido que tá acontecendo no combate, do nada, você sente uma lâmina vindo assim, que você achou que era uma parede, velho. Ela pegando assim, bem entre as suas costelas, praticamente atravessando você e puxando de volta rapidinho. Você nem viu o golpe, mas você sentiu muito, velho. Ai! E começa daquela jorradinha de sangue de leve quando ele puxa. E agora esses daqui vão tentar levantar, então o Skug aí você pode bater e o Cartog também. 19, tá. Skug, bate aí. Vocês vão querer bater os dois no mesmo, ou vai esperar o outro levantar? Cara, eu quero... Então, eu, 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 eu... Como ele tá botando todos juntinhos, eu queria tentar dar uma outra martelada, tá ligado? Tipo, meio que bater nos dois. É porque ele vai tentar levantar de cada vez, né? Tem como levantar um tempo pra você bater. Ah, então eu vou bater um de cada vez, velho. Ué, esse aqui levanta primeiramente, já que o Cartog já rola o dele, ué. Quando ele levanta, o Cartog já atravessa ele ali com a alabar na cabeça, daquela torcida e o bicho cai morto no chão. A menos que... Ele dê certo finalmente no que eu quero. Vamos ver. Virar o tronco? Finalmente? Calma aí, deixa eu ver se era esse valor que eu especifiquei o valor. Só não lembro qual que era. Acho que era um ou quatro, cara. Ah, então. O Zane tá tentando usar essa passiva desde a sessão passada e não conseguiu. Finalmente, eu não acredito, velho. Arthur, você joga a alabarda certeira na cabeça dele e torce. Mas quando você torce, aparece uma fumaça. E quando a fumaça sai, você perfura um tronco e ele aparece aqui atrás de você. Magia! Ah, mas... Skug, você... Vamos ver se ele vai dar sorte também. Vai ativar a passiva agora, porque não usou uma vez. Puta, esse aqui não deu muito bom. Esse aqui, quando ele vai levantar, velho, ele toma ali um golpe certeiro, mais uma martelada. Porém, ainda assim, ele consegue levantar apesar do golpe, tá? Ok. E ele vai te dar uma atacada. Deixa eu ver com o quê. Ele vai atacar com... De onde que é aquele aí? E você é um filho da punta. Ah, o José Wilker. José Wilker, bom. Ele vai te dar um ataque com a Murasani. Vamos lá. 15, não acerta, né? Uau. 4. Ok. E o último aqui vai tentar atacar... O Krirei. O Krirei. O Krirei. Eu acho que ele tá meio over level. Krirei e uma criança. Krirei. Ok. Eu só ameaço aqui, né, cara? A criança tá desarmando. O Krirei. O Krirei. Vai te dar também o ataque de Murasani. 18. Acerta. Então ele tenta te acertar, mas você deflete com a katana e o golpe dele não encaixa. Nossa, que ele não foi um corner. E agora é a Deca. Ele tava desprevenido, então não vai jogar esse turno. O Krirei. De novo. É... Eu tento... Eu meio que me assusto quando o cara vira um tronco ali e tudo mais. O Krirei. Cara, como meio que reação, eu só pego e viro a outra parte do bordão que não tem a lâmina, né? E bate nele ali, tentando empurrar ele, mas eu não vou usar skill nenhuma, tá? Tá. E eu grito com o Krirei. Cuidado, cuidado com a maga, que eu vendo quem tá perto. Ok. Cara, no que ele vira um tronco que aparece atrás de você, você já pega ali a sua parte da alabarda do bordão, já por reflexo você baixa atrás de você onde você sentiu que ele tava vindo, você acerta ele ali e ele cai pra trás desmaiado. Ok. Boa, boa. Agora... Boris, agora você pode jogar. É, o... Primeira coisa... Eu viro com a direção da facada... Aí ele fala, oi meu chapa. Aí eu falo, agora é a hora de você sentir no meu amor. Primeira coisa, joga marca da presa. Marca da presa que eu não lembro onde foi. Achei. Ok. Tá aparecendo de hoje. E... Já é aquele... Grunado. Vou curar a flecha do stand aqui. 23... Maravilha. Pera aí. 11 de dano. Ok. Então, ué, você pega ali sua pistola na cara do bicho ali praticamente, tentando virar na cara, mas ele é muito rápido. Você acaba acertando ali o ombro dele com o giro de perto, mas ainda assim... Machuca bastante o braço dele ali, velho. E agora... Kirei. É... Dá um ataque normal, tô sem mana, então eu não posso fazer muito além disso. Um ataque por turno. É esse aqui. É esse aqui. Cliquei já. Vamos lá, ouvinte. Ok. 14... Um pouco crítico ali, né? Felizmente chegamos no limiar de vida, então vamos ver. Puuu. Tinha de vida. Ok. Beleza. Você acerta ali depois de defletir o golpe dele, você dá um corte ali com a katana machucando bastante ele. Tá sangrando de veras agora. Ok. Certo. A gente subiu de nível na outra não, né? Não. Já foi por trazer o skin 5 vezes aqui, velho. Nossa. Agora é o Skug. Vai lá Skug. Cara. Hum. Bom. Eu sou um ogro. E eu não vou te fazer. De fato. Vou dar uma martelada. Que bom que você sabe que sou um ogro. De fato. Juregue. Juregue. Só pelo meme. Isso aqui é uma barrigada. Sim. Eu posso dar esse ataque no lugar do meu ataque mesmo? Porque isso aqui gasta, na verdade, um PM, né? Pra dar um ataque extra. Se você não quiser dar duas barrigadas, pode. Então eu vou dar uma barrigada nele. É só porque eu tô, sei lá, porque eu quero. Tá bom. Um boyzão do Pokémon. Tá prensando ele na parede, tá ligado? Beleza. Você dá uma barrigada prensando ele na parede ali e você vê que por um momento ele não consegue mais... mexer o corpo dele tentando sair depois do impacto. Na verdade. Acho que ele desmaiou. E aí ele desmaia no chão. Ou será que desmaia? Pô, a gente tem que ver que ele é covarde. Quando você esmaga ele, você acha que o corpo dele está morto, Skrg. Aparece um tronco no lugar. O tronco quebra e ele aparece atrás de você. Magia. Não, é técnica mesmo. Não é magia. Não é feitiçaria. É tecnologia. Agora é o Beren. Vamos lá, Beren. É agora, hein. O Beren viu que apareceu um bicho atrás de você, Kirei. E ele vai aproveitar pra tentar te defender. Mas ele tá desarmado. Lembrando que o bicho tá flanqueadaço, né? Ele tá desarmado. Eu confio no soco, mano. Desarmado é mesmo o dano da adaga. Então não vai me dar muita coisa. Então vai lá. A criança vai quebrar a mão, meu Deus. Cara, ela tenta dar um chute na canela do Shinobi ali. Mas ele só levanta a perna ali. Quase um capoeirista. E esquiva bonitamente. Vai quase, criança. E agora é o Shinobi. Vamos lá. Primeiro é o do Boris. Vai atacar com a Murasami. Errou aqui. Errou bonitamente. Você desvia sem nenhum problema ali. Só de uma mudança de postura. Você já esquiva o ataque dele. Este daqui... Ele vai atacar a pessoa que tentou chutar ele agora. De maldade mesmo. Nossa. Eu não consigo fazer nada, não, pra... Sei lá. Quero tentar dar um Mr. President! Não, eu quero... Ah, vou começar a xingar ele alguma coisa. Pra ver se eu vou provocar. Posso? Falar é livre. Fica à vontade mesmo. Cara, eu vou chegar... Eu vejo que ele vira pra criança. Ah, é o baixinho! Acerta eu aqui! Sabe? Sei lá, cara. Deixa eu chamar um cara de baixinho com uma criança na briga. Aí? Deixa eu chamar um cara de baixinho com uma criança na briga. Só que é uma criança. Ele tem o tamanho de uma criança e é um adulto, então... Beleza. Falar é baixinho. Eu quero gritar alguma coisa. Só tentar ver se ele me gritar assim, sabe? Vamos ver se ele se importa com o que você tá fazendo aí. Ah... Vamos ver a vontade. Infelizmente... Ah, aparentemente ele se importa. É, aparentemente ele se importa. Como assim, Shinobis não tem honra? Aparentemente ele se importa. Ele vira pra você e vai te dar um ataquezinho, então, com a Mura Sangue. E não passa, você só também bloqueia ele tranquilo, sem problemas de mudar a postura do seu corpo. Eu falaria pra você acertar alguém do seu tamanho, porém... O outro Kirei vai te dar um ataque furtivo, porque você tá sendo flanqueado. Então... Verdade, tá sendo flanqueado. Hum... Hum... Ah... Cara... Ele... Talvez quando a criança tenha virado pra tentar dar um chute, você virou pra olhar ali. E talvez você tenha te deixado desprevenido pro próximo ataque que veio, velho. Esse daí também é a mesma coisa, ele te dá um corte, velho. Em... Na diagonal. Que dá um rasgo, assim, considerável. Rasgando sua roupa, sua pele, assim. Depois ele puxa de volta fazendo a mesma direção do corte. E limpa a lâmina no chão, assim. Desolvendo todo o sangue no chão. Ainda bem que a gente ia descansar depois disso. Leandro. E agora é a Deca. A criança sumiu. Aê... Ah, eu esqueci de deixar pra ela não... Ignorar o fog. É... Eu ia... Eu ia apertar 2. Ah tá, olha lá. Agora ela tá não fazendo o ataque. Vai lá, Deca. Beleza. Eu... Ativo meu sininho sagrado. As magias custam 1 a menos. E... O boy tá do meu lado, não é isso? Sim. Tô. Então, como efeito de toque... Eu uso curar ferimentos. Eu vou usar 1PM Pra curar 1PM? Torque com cimo sagrado 1PM, 2D8 mais 2 Vamos ver se cura alguma coisa Barra roll 2D8 Mais 2 Foi? 15? Boris curou 15 de vida Maravilha O Boris vê minha mão se aproximando dele E ela brilhando em dourada e prata E ele se sentindo Um pouco recuperado E o ferimento que ele tava aí Que atravessou a costela dele e se fecha E agora é o Cartorac Eu vou batendo Esse cara daqui do meio da gente É o único que dá pra bater Você pode bater nesse cara aqui também Esse eu vou matar depois Esse eu vou matar depois Confia Confiança em tudo Coloquei a mente 22 No caso 24 Vamos ver se vai bater mesmo Infelizmente Dessa vez não foi Infelizmente Dessa vez Você vai bater E você realmente bateu E ele cai Desmaiado no chão E mais um que fica bonito Ok Boris Trocar de arma É ação de movimento Certo? Sim Eu vou trocar de arma Pegar a pistola Antiga que já tá carregada Só tira um Que eu não tenho a macro Mais da antiga Tem que tirar um de dano Dessa Tá bom Quer um bônus Ok 17 16 Ah tá 16 Ok Beleza Você estoura mais um pedaço Do corpo dele Que o seu tiro de pistola Machucando Deveras Que você acha que você até Fiz um braço dele Talvez não tá funcionando muito Tão bem Quanto tava Antes Com esse tiro E agora Eu falo Tá doento Inclusive E o cara mete um crítico Em você Ele fala Inclusive vamos ver se tá doendo mesmo Calma lá Agora já era Confia Confia Tá doendo mesmo então Agora eu queria Basta um ataque No cara Que fez esse corte profundo Traumatina Mas miserável Esse daí Traumatina Corte rápido 27 Ok Hoje nós tão maravilhoso Esse daí Beleza Você dá um cortezinho Nele aí Mas você tá sentindo Tanta dor Que você nem Bate com tanta força Mas você acertou ele Eu confio no crítico Da criança agora Agora é o Skag Vai lá Skag Tá botado É Cara A criança tá bêbada Tem ali dois Tem dois ali Tem dois aqui Só tem dois Na verdade O tronco da árvore Tá aqui ainda? Sim Você sabe o que eu quero fazer Eu vou pegar o tronco Que tá aqui E vou tacar na cabeça Certeza É uma arma improvisada Você vai dar um dedo Mais a sua força Eu foda-se Eu vou tacar na entrada Magia E taca assim Tá ligado Faz um teste de pontaria aí É o dano é um D4 Mais a sua força Meu Deus Pontaria Um D4 Mais a minha força Não precisa rolar o dano Você vem pra cá Você arremessa Você não chega a acertar ele Mas você vê que Mesmo ele usando a máscara Você percebe que Por baixo da máscara Ele fez a cara Tipo Olha a audácia Desse filho da pontaria E eu troco o passo direto Você vai ter que ir pra trás dele Ok Aí o Bereng Depois grita aqui Porra distração tio Aí ele vai bater agora Boa Vai lá criança Mais um ataque desarmado Vamos lá 20 ela viu um dobro pra outra Ele tenta chutar ali Mas ele acaba se estrapalhando Quase cai no chão Ah Leandro Ela tá inspirada Porra Porra mas a inspiração não é suficiente Eu posso fazer uma criança Agora o schnob Esse daqui Primeiro que tá no Boris Vai tentar te bater Nossa mano eu fui até olhar Se eu tava dando um D20 mesmo Ops Ai Boris Você vê que ele vem com a lâmina Assim velho Da esquerda pra direita Pra te sentir um golpe Só que na hora que ele vai te bater Você agacha E a lâmina dele fica presa na parede Assim E aí ele acaba tendo que largar Senão ele vai ficar sem Supervindo pra você E agora ele tá sem arma Eu começo a dar risada O outro schnob Você vê que ele Faz uma manobra Pra tentar dar um desengage De você E ele sai correndo aqui pra trás Ah não vou atrás dele Lascando Boa sorte Bate nele A criança é você né E agora é Cadê Cadê Deca Eu olho pro Boris E pergunto Você ainda tá machucado Boris Tranquilo Eu tô tranquilo Dando risada dele Com a espada enficada Mas não já tinha fechado Pois tá Eu Não A espada enficada na parede Que ele Errou Ele se deixou lá Ah tá Se não me engano O Kirei também Ficou atacado Ah o Kirei foi Chega ali no Kirei Consegue Deixa eu ver aqui Quanto é que eu gasto Com alcance A distância Com símbolo sagrado 3 PM É Dá pra fazer Eu uso curar ferimentos Caixando 3 PM Pra curar 2 D8 mais 2 Do Kirei Ok Obrigado Agora é rezar Pra que saia bom Vamos ver É importante Rezar é o meta Do seu personagem 11 Primeiro foi bom Primeiro o segundo Foi um lixo Mas tá bom Então eu queria curar 11 de vida E agora Saiu um 8 Hã? Saiu um 8 Tá bom Então agora É o Cartog Eu consigo ver Pra onde o cara fugiu Aqui Zang Cara Você consegue ver Que ele correu Pra aquelas portas Lá no final Mas ainda não passou Nenhuma delas Mas ele passou Reto pela porta Não Ele chegou na porta Só Cara Eu não consigo Dar uma investida Nenhum Nem a pau Passando pra todos Seis 1,2,3,4,5 Ah não é ali mesmo Seis A investida fica meio difícil Porque tem seus aliados na frente Dá beleza Mas a investida não dá não É Não Eu não chego Nenhum Eu confirmo Perde de acrobacia Pra escalar as paredes Correndo na direção das paredes E ir pra cima do cara Cacete Uma alabarda Exatamente Daiano do Santos E eu volto pra casa E eu volto pra casa Você tá gastando todo Seus dados bom Confio Vai lá E bato no Shinobi Que tá atacando o Boris Ok Pra quem estragar a diversão Cara Ô caralho Tá ousado Tem que mandar mais um 5 Beleza Depois que o cara tá desarmado Não tem nem como ele bloquear o golpe Você aproveita esse momento E acerta ele com a alabarda Você vê que ele até tenta bloquear com a mão Ele tenta te desarmar De algum jeito ali Mas a alabarda só atravessa Ali as mãos dele Rasgando tudo E o cara cair no corpo Não vai tentar teleportar Vamos ver se ele consegue Pra bem lembrar Meu Deus O Boris tá contra a PT Ele não consegue Infelizmente Infelizmente Não é outro Agora É você Boris Esse cara tá morto Esquece Eu vou Vim até Aqui E recarregar Beleza Ahn Quirei Será que eu alcanço o cara lá? Nunca pensou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alcanço Vou dar uma investida Ótimas últimas palavras Vai deixar a criança lá atrás Ou vai levá-lo junto? Vai deixar a criança lá atrás Tá bom Essas últimas palavras São boas na verdade Só revelado pra ele Ele tem que ir correndo Igual o vilão do Do Kung Fu Panda Tá ligado? Daquela cena Que ele tava Da prisão Vai correndo Com as quatro patas Como é que é o Lunga? Tai Lunga Tai Lau? Tai Lunga Tai Lunga Beleza Você vem correndo Com tudo ali Mas o cara tá tentando Fugir de qualquer jeito Ainda Mas não sei Você vai conseguir Dar um jeito de escapar E Puta que pare Infelizmente Deu pelo menos Pode fazer duas vezes Hoje Tá bom Você vai lá E rasgue ele ali Pelas costas Enquanto ele tenta correr E você vê que ele cai Na porta assim Bem dramático Arrastando os dedos De sangue Sujando a porta inteira E Caigou Aí Agora vocês estão livres E queria que vocês Cheguem nessas duas portas Aí na sua frente Tá dando pra ver as portas Aí né Não Não? Ah tá Vou voltar né Aí agora Depois a gente explora É Depois a gente vai voltar Aqui né Eles tem alguma coisa Zang Pode procurar aí Eu vou Vou olhar pra criança E falar Eu procuro Você ficou muito bem Faz um Sobrevivência pra mim A espada que eles estavam usando Vale alguma coisa Qualquer equipamento vale né Então você encontra um total Já pensou Não foi muito bom Um dos quatro ninjas Aí você encontra Umas nove estrelas ninjas Deles E Três murasamis ainda Que estão aí Boas pra uso Aqui é a espada que eles estavam usando No caso E também É tipo uma catana pequena Isso vai ser mais difícil Mas vamos ver aqui Na verdade é isso não Você até procura no corpo deles ali Pra você ver aquelas bombas Que eles usavam Pra colocar armadilha pra você Porém essas daí Acabaram sendo danificadas No combate E você acha que vai dar pra usar de novo Você pode pegar a versão dela destruída E achar que vale alguma coisa Mas aí como sempre Eu só tiro do corpo E deixo no canto ali Tá Então você pega um total De bombas Não sei se dá pra rolar assim Só pra quantidade de número Tá Você acha umas cinco bombas ali Danificadas Cadê os inventores Pra fazer engenharia reversa agora Tá Então se eu voltar pro castelo Deixa eu mandar vocês lá Não quero Dinheiro não Dinheiro eles mandam Quero ir embora mesmo né Certeza absoluta Doli uma Doli duas Descansa Com zero de mana Eu consigo fazer nada Eu vou Eu vou pegar o Tronco do outro Carinha aqui Aqui no chão Vou andando Pra cá E vou gritar Magia E vou tacar nessa porta aqui Você vai tacar nessa porta aqui Tá bom Faz o teste de força Pra ver se vai ser muito forte Cara A porta Como eu falei Não é aquela Não é uma porta de madeira simples É aquela porta de tatame Então não é nada Tão absurdo de resistência Você joga ali O tronco da travessa A porta E você vê ali Do outro lado E tem ali uma espécie de mesinha Com alguma bacia Na frente ali Alguma sala de batismo E uma estátua E vai até uma parede Tem uma parede lá do outro lado É o que você consegue ver É até a mesa aqui Tá Eu olho assim Eu falo Foda Dá licença Vocês vão junto A galera que está aí atrás É Eu olho pra trás O que eles fizeram Ah Eu vou aproveitar A carregar a minha outra Solo E Não Não Signo Inus Ah Cara Tá furado Mas que se Vamos voltar Depois Esse local Não vai desaparecer Demais Eu vou meter o pé Na porta Tá ligado Não tem mais porta Você estourou ela já Eu vou Eu vou Eu vou chutar Qualquer coisa Só pra passar Com tudo Nessa porta E ver O que tem dentro Cara Você entra lá E você vê Que tem uma mesinha Com uma estátua Também Pra gente Estender a mão Assim Pra bacia Uma vela apagada Uma faca E só Eu olho pro chão Alguma linha Alguma armadilha Faz um teste De Investigação No seu caso Investigação É Tá É suficiente Você percebe Aí perto da mesa Assim Dos pés da mesa Ali um pouco Embaixo dela também No próprio pano Do chão Do tatame Você percebe Que tem uma coisa Que parece ser Sangue seco Perto dessa bacia Aqui Olha Eu acho Que tem alguma coisa Ali Então Chego perto Eu sinto o cheiro Eu consigo identificar Que tipo de sangue É Eu já comi Muitos animais Cara Aparentemente Assim Com muita dificuldade Parece ser humano Você sente Sem humano É Tá E Essa cadeira O que tem nela Não é uma cadeira É tipo uma estátua Estendendo a mão Pra bacia Cara Eu tô muito afim De cortar minha mão E botar aqui Olha Eu falo Ful Chega aí Você que é mais Religioso É Eu nem sei Que os outros falaram É certo Nesse momento Pra mim Eu olho pra deck Ah é verdade Tem uma maga Ô maga Eu grito lá Tá ligado Vem aqui Oi Que foi Olha isso daqui Será que isso daqui É algum tipo de ritual E eu devo botar meu sangue aqui Porque tem sangue seco ali Olha Eu acho que coisas com sangue Devem sempre ser evitadas Mas pô Aí se for legal Eu tô Eu tô Seguindo Coçando Tá ligado Pra dar uma mordidão Ô Zang Eu dou uma olhada Eu fico pensando Rebuscar na memória Se eu já vi alguma coisa do tipo Ou algo Que se assemelhe Cara Faz um teste religião Pra mim Só pra desencargo Desencargo De consciência Deixa eu beber uma água Rapidão Beleza E assim Porra A gente tá num lugar Onde tem uns caras lá Tem o Monstrão Bom Deca Pra você Que mesmo Tem pouco tempo de vida Já estudou bastante religião Pelo mundo afora Mesmo que seja em livros Pra você É bem óbvio Que parece realmente Uma espécie de oferenda Você não sabe se exatamente Seria de sangue Mas pela pista Que o Skug deu Parece que é Você também nota Nessa estátua Bem escondido Parece que tem ali Umas palavras falhando Sabe quando dá muito tempo De jogada E tá aquela apagada Na palavra Você nota que tem Uma parada mais ou menos assim Mas eu não consigo identificar O que que tá escrito Não é uma língua Não sei se você entende Mas o que você consegue entender Só que já que tem Algumas palavras cortadas É que tipo Fala de oferenda realmente A frase aí Da estátua E fala de Importância também De o que? Perdão? Importância Importância? É Eu Olha por isso que eu digo Olha Aqui Meio que tipo Tá pedindo teu sangue Mas se a gente dá nada Em troca Será? Vai dar fé de cada um Eu acho Eu tô Eu tô Tipo assim E não mordei minha mão Tá ligado? Não mordei minha mão Olha 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 Skug A gente já encontrou Um demônio Que possuiu um dragão Que precisou do corpo dele A gente já encontrou Uma criança Que foi possuída Por um espírito E agora Você tá de frente Pra um local ritual Que tá pedindo teu sangue Você realmente acha Uma boa? Ah Curioso Pois tá bom Eu viro as costas Ali E vou indo pra porta Ah Aliás Cadê o tronco? Ah Tá aí na sala Pra cá você nota Que tem outra porta Dessa daqui Cadê o tronco? Enquanto ele Tem um mecanismo Nessa porta Alguma armadinha Cadê o tronco? Tá aqui? Tá no chão aí Aqui Você arremessa na porta Tá na nossa daqui Eu vou pegar E clica na frente Vigia E taca de novo Na outra porta Então você arremessa Mais uma sala Que você vê ali Parece muito Com as salas Que você viu lá atrás Nessa Aí Tive a pilastra ali Deixa eu voltar A pedir que o Boris Quer fazer alguma coisa Fala aí Boris Eu quero olhar Se nessa porta Tem algum mecanismo Tá faz pra mim aí Um teste de investigação Ou percepção Lembrando que eu tô ali A crai junto com ele Pô desculpa cá Ah é isso que eu tô usando Você pra revelar Desculpa Percepção Cara Aparentemente Não tem nenhum mecanismo Aí não Você procura Assim O que serve de armadilha Você tenta associar O tipo delas A de dardo Que você viu A de flecha A de balista Não parece ter nada Parecido com o que você já viu Lá atrás Então Vou abrir a porta Me preparando Pra dar um peixinho Pra cá Tá Você abre a porta O que você vê ali É um baú lá na frente Só tem um baú Vamos lá Onde é esse baú Ué Eu olho ali Ele tá muito estreitinho Esse bagulho aí Com certeza Parece ter uma Uma armadilha Nesse trem Eu quero Olhar aqui Pra ver se tem armadilha No chão Até o baú Você vai entrar lá Pra olhar Com cuidado Olhando no chão Pra ver se tem armadilha Ok Quando você entra lá Embora você não tenha percebido Agora vai aparecer Uma pessoa muito clássica De qualquer Ripe de mesa Cara Você se sente Entrando numa gelatina Quando você passa aqui E você agora Se encontra dentro De um cubo gelatinoso Matheus Da hora vira Deixa eu pegar um slime Só pra colocar ele aqui Matheus O que você está sendo digerido Eu Por um acaso Eu não consigo Fazer um teste reflexo Tentar puxar ele Cara não Porque ele entrou Com muita vontade Eu falei Que ele estava Entrando com cuidado Olhando pra armadilha Mas o bicho é translúcido Não tem jeito Eu não tenho exatamente Um cubo Mas finge que é esse bicho Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Parece um simbionte Tu vê Mas também isso é Tá exatamente assim Matheus Agora sim E deixa eu pegar A ficha dele aqui É um cubo Esse negócio? É um cubo É que eu não tenho Modelo de cubo No tabletop Cadê a ficha Desse corno Ele simplesmente Ancrou num cubo Ele pediu O cubo tava quieto Ele quente com ele Alguém falou Pensa que O Helden Pensa que é uma Mauéba E o outro foi Deu uma de Lucas Neto E pulou na Mauéba Agora tudo faz Não gostei do nome Nome é meio agressivo Vocês querem manter A iniciativa Ou eu Fazer outra Ah eu quero manter Eu jogo duas vezes Não É só manter a ordem Alguém gritou Alguma coisa? Faz um percepção Pra mim Vocês que tão aí na frente Só pra ver se vocês Escutam Ah o meio de investigação Alguém deu descarga O que é descarga? E aí? A gente percebe? Eu tirei Faltou o seu Doido Investigação Percepção É Investigação Investigação Eu vou Porque eu sou Eu tenho coisa Que eu posso Deu um click Deu um click Tranquilo Como se fosse Alguém pisando Uma coisa mole Entregando uma coisa mole Cara Parece Em comida É muito bom Que tá quase Engolindo o modelo dele Alguém se meteu Em encrenca Então vai manter a iniciativa Assim De qualquer forma A gente aqui Vai um pouco depois Né? Cara Acho que ninguém tirou A iniciativa Extremamente baixa Acho que dá Ninguém tirou Um crítico Negativo A mais baixa É a da Deca Que tirou nove Se quiser rolar De boa Tomás A gente rola Tudo de novo Ah Vamos lá De boa Pode deixar Deixa eu por último Eu só A minha função Só serve Se vocês se machucarem Então beleza Ok Então o primeiro Seria o Cartour Que foi o primeiro A ver o Bora Ser engolfada Pelo slime Cara Eu não sei nem como Reagir com isso Eu tenho que Fazer o que Eu não faço A mínima ideia É Esse bagulho Parece ser vivo Pra mim Eu nunca vi Cara Ele entregou Alguma coisa Se você conhece Vamos fazer um teste De conhecimento Se você já esbarrou Um desse na sua vida Eita caminhão Caminhão da Coca-Cola Dá os lixeiros Pedindo A caixinha do lixeiro Vai lá Você já viu um desses sim Cartou aqui Nas suas aventuras Lagartócicas Pelo mundo afora Pra você explorar Cavernas Assim Na sua região Lá que você morava Você já esbarrou Em algum desses cubos Não desse tamanho Mas você já viu A versão pequena deles E como é que a gente Matava eles? Normalmente Mantendo a distância E Evitando ser engolido Não matava Não matava E quando alguém É engolido Não matava? Quando alguém é engolido Que você já presenciou A pessoa Ela é lentamente digerida Pelo ácido Que fica dentro da criatura E digamos que Itens que estão em sua posse Não costumam ter Uma boa viagem Um bom final Ah, e também Armas esmagadoras São muito efetivas Esse pequeno detalhe Ah, tá Eu puxo a minha massa De resina E bato com uma massa Nesse bagulho aqui Sei lá Ok Mas eu já vi Matarem isso Já Normalmente Essas criaturas Elas habitam cavernas Qualquer lugar Assim meio escuro Úmido Elas possam se esconder E esperar uma vítima Oi, desculpa Só tô falando Onde elas habitam Qualquer lugar escuro Que elas possam Procurar uma vítima Pra se alimentar E Tá Eu vou usar a massa De resina Só que eu tô usando ela De Com duas mãos Eu tenho algum bônus De ataque Eu acho Que não Quando a arma tem Ela especifica Tipo bônus de ataque Não Bônus de dano Que seria Não sei se Pior que eu não tenho Não, é hora Quando especifica Não tem A arma especifica Ou então Se tu tiver o talento De arma Com duas mãos Não, beleza Eu vou bater Então nele Ok Acho que o dono da massa É um V8 É um medalha Ok Dá um porradão No slime Você vê que ele dá Uma amassada Antes de voltar Ao estado original Que ele se encontra Eu falo Alguém afasta a criança Batam com Armas De Daí eu Tipo Mostro Pra minha Pra minha massa Ele abalançando A arma de resina De lá Boris Está preso Aí Boris Vai ser difícil Você sair daí Mas você pode tentar É um teste de luta Ele está Lindo, cara Confia Ou A menos Você queira fazer Outra coisa Aí você que sabe Criatividade É o que manda Dentro dela Tem alguma parte Que parece ser Mais sólida Só as coisas Que ela já engoliu É ossos Equipamentos Não tem nada Que pareça Um núcleo Não Não tem Não dá pra você Diferenciar Também Onde teria Um olho Uma boca Eu consigo ver Do lado de fora Consegue O bicho é translúcido Vou Vou tentar Sair pra direção Do cartouro Tá Então faz um teste De luta Aí pra mim Só um Antes de rolar Gastar isso 2pm Pra ter mais um No teste Luta Tá Tá Faixa Quebra Cara 70 Nadar Ali Em direção A cartouro Mas parece De alguma forma Mesmo você ver Que não tem Nada Te bloqueando Desculpa Parece que você Ficou Ah tá Até eu apertar Os botões Aqui tá difícil Zang Desculpa Qualquer coisa grita Que se eu começar A narrar Eu me quebra É Eu sei Desculpa Desculpa Eu joguei ali Inspirar confiança Eu quero que ele Que ele rerole isso Eu vejo que ele tá Com dificuldade Pra sair Eu falo Vem por aqui Eu já vi Saírem desse Desse negócio Vem por aqui E tento Tipo apontar Eu posso gastar De novo Audácia Acho que você Rerola com os bônus É Se só rerola o teste Faz aí Ah Se for com os bônus Ok Quanto que é o bônus De carisma Que você ganha Três Um Ah tá Cara Você tenta Primeira vez Você tenta escapar De alguma forma Você senta que você Estava ficando mais preso Ainda pela criatura Mesmo não tendo Nada dentro dela Te bloqueando Você sente que Ela tava tentando Te esmagar mais Quase quando a gelatina Fica mais dura Depois você escuta Bem vagamente As palavras do Cartog Mas você imagina Que ele tá tentando Te inspirar Porque não dá pra se ouvir Muito bem Daí de dentro Mas você imagina Que ele pela expressão dele Olhando pra você Que você consegue ver claramente Que o bicho é translúcido Que ele tá falando Alguma coisa pra te inspirar Você vai lá Tenta de novo Tirar as últimas forças Do seu corpo Pra tentar sair de novo Mas ainda assim Você tá preso Pela criatura E agora Eu queria Alô Alô Tá no turno? Sim Tá no seu turno Tá vendo o que tá acontecendo O Boris tá dentro De um slime Como você consegue Achar essas coisas Peraí Eu Eu vou até o slime Que tá Não vai ser muito efetivo Porque é um slime Mas é o que eu tenho Ok Vai lá Que o bicho é Esperar um pouquinho Pra algum motivo O ouvinte tá travando Beleza Beleza Cara Você vai lá No teu slime Você tenta ali Acertar de um jeito Que não vai machucar O amigo de você Que tá lá dentro Com medo de acertar ele Talvez eu não tenha Baixado tão forte Mas você bate ali E só a lâmina Você vê que ela não corta De muito bem assim Porque a criatura Realmente é uma gelatina gigante Mas você dá um daninho Nela aí Skug Você Que ele morreu O Nicolás foi encontrado Fazendo café Ele caiu até do Nicolás caiu até do Do tempo Nicolás Eles estão lá no Discord Não tá ausente Ué Agora ele caiu o Discord Foi só falar E eu colocando Essa armadilha Na dúvida Falei Mas ninguém vai cair Nisso aqui Não é possível Já é só todo jogo Um slime Não vai dar certo Infelizmente os dados Me ajudaram Obrigado dados Pior que esse bagulho É chato de matar Muito Por isso que é bom demais É um clássico Vamos aguardar Nossa Nichola Dançando a vítima Manda mensagem pra ele Nossa Você queira Pela Mãe Zang, enquanto o Nicholas volta aí, vou tirar uma dúvida contigo. Fala aí. Eu posso considerar o Boris um item que está sendo segurado por uma criatura? Ah, estão ouvindo agora? Boris, você considera de um item? Hum... Depende, pra que você é considerado de um item? Eu ia fazer... Alô, agora... Estamos te ouvindo, Nicholas. Estamos ouvindo. Ia usar a opção LARG. Mano, trole que corta o meu microfone quando eu conecto, fica legal. Então, não conecta. Comprime. Vou pegar o seu comando e seu próprio turn. Vou pegar a maneira possível com os efeitos. Ok... Merda. Enfim... Ah, então. Eu falei que eu ia querer abater. Ah, acho que sim, Deca. Acho que dá, sim. O Nicholas disse que ia bater. Manda bala. Sim, sim. Deixa eu botar a música aqui e troco sozinho. Ok. É... Como que você vai bater? Porque está meio congestionado ali, né? Cara... Eu não alcanço daí, não? Pode estar batendo pela quina aí, mas vai dar uma penalidadezinha, né? Ah, quero ser foda. Mas na penalidadezinha você tem bônus também, então logo elas por elas. Porque está flanqueando. 16... Ok... Cara, você tenta ali bater no slime. Com muita sorte. Graças aos seus amigos que estão aí te ajudando. Você consegue desferir o golpe ali sem acertar o Boris. Mesmo com a penalidade de tentar bater pela quina todo torto. Aí você machuca ali um pouquinho o slime também. Dejou 11 de dano. Na verdade, você usou o martelo, né? Então, calma aí. Estão vendo? Ah, tá. Mas está ruim? Tá meio estranho, velho. E agora está melhor? Tá. No Conecto ele reconhece esse... É controle de PS4, né? É, tem um P2zinho aqui. É, tem um falante assim nele. Agora é a criança. Agora é a criança. A criança, ela vê esse bicho, ela não sabe muito bem o que fazer. Ela se afasta. Graças a Deus. Ainda bem. Ela pula um peixinho no slime. Ela foi pegar a distância. Agora é o slime. O slime... Como o Mateus está preso nele, o Mateus vai ser digerido. Então... Eu vou pegar o Shiblimbus. Só considero o dano pra mim. Oito. E... Ele vai... Vocês viram que ele começa meio que a se balançar de um lado pro outro. E ele meio que dá uma... Sai um pedaço dele, né? De um lado aí. Ele cospe um pedaço... Aqui pra dentro da sala. Vai ser o tamanho dele, vou diminuir, calma. E um pedaço... Aqui pra trás do Cartoon. Oh meu Deus. Aí você quer ver que toda essa batalha... Quando for abrir o baú é um mímico. Será que Zang-Jama Gameplay seria tão maldoso assim? Será que Zang-Jama Gameplay seria tão maldoso assim? Será que Zang-Jama Gameplay seria tão maldoso assim? Ele é. Jamais faria isso. Ganado. Ganado. Mestre. Aqui vem um novo Challenger! Calma... Esse aqui acho que não vai conseguir acertar porra nenhuma. Vamos ver, né? Zang... Zang já tava ficando triste que não ia usar essa switch. Que maravilha. Eu tenho essa ficha desde a primeira vez que eu mestrei. Ok. Agora é... Deca. Ok. Eu olho pro pessoal e falo... É... Infelizmente eu tô com pouca energia. Bem pouca. Só vou ser capaz de usar isso aqui. Eu peço desculpa. E... Ó Deus do Sol. Deus que brilhe. É Deus que queima. Conceda-me o poder da palavra. Largue-o, criatura. E uso o comando. Ele... Custa um de mana. E... Ele... Eu vou mudar o alvo para criatura. Ele ataca só uma noise, mas com uma modificação de um pn mudo o alvo para criatura. E a minha... Comando é que ele largue todos os... Assim... A ideia é que ele largue o Boris. Se ele largar mais alguma coisa no meio disso aí... Beleza. Tá bom o teste de vontade aqui, peraí. Ok. Você vê que ele começa a dar uma... É imediato, né? O que ele tem que fazer? Vomitar, né? Você vê que ele começa a balançar o corpo ali... Um lado pro outro. A mesma coisa que ele fez pra cuspir aí os slimes. E ele joga... Cadê? Não sei se eu acionar o Boris. Ele joga o Boris aqui pra trás dele aqui. Legal. Jogando ele pra trás. E o Boris sai todo melado de... De gosma, de slime aí. Que até você sente agora... Você já tava sentindo lá dentro, né? Que você foi digerindo um pouquinho. Mas você sente que tá dando uma queimadinha em você ainda, Boris. Até seus equipamentos que você tá usando também. Sua roupa, suas armas aí. Você vê que dá uma danificada nas paradas, né? Vai precisar de uns... Cuidados aí. Lembre-se disso. Bota na ficha aí. Que é importante. Eu... Eu me afasto... Eu me afasto... Eu me afasto do sentido de ir pra perto da criança e digo pro pessoal... Gente, desculpa. Tô sem energia, mas... Foi o que eu consegui fazer. Eu me afasto pra ficar perto da criança e não tão perto da gosma. Que tá ali perto do ocitante. Beleza. Bom, essa gosma que tá do lado da Skrega, ela vai dar uma pancada. Quanto será que você tem aí Skrega? Dependendo de onde eu vou fazer o teste. 25? Aham. Dependendo de onde eu vou fazer o teste. Ela bate você... A menos que você tem crítico. Ah... Vamos lá. Mas crítico não vai ser tomático. Confia no crítico, Zane. Vai dar crítico pra não dar nada de dano? Não, tenta, tenta, tenta. Ai, cara. Tá bom, velho. Ah, mas eu não acerto. Mesmo assim. Aí. Patético. Cara, o slime vem, velho. Ele pula a pressão de você assim. E quando ele erra, ele cola na parede, querido, do seu lado. E começa a deslizar pra baixo. Escorrendo, tá ligado? O cheiro que ele tem. Cheiro? Cara, cheiro de alguma coisa que tá no armário há muito tempo. E você abriu agora o armário e sentiu o cheiro subir. O outro que vai tentar atacar o Cartoon. Quanto sexo você tem, Cartoon? É, 21. Pô, 21 dezoito, velho. Bom, essa mesma coisa, você vê que ele pula assim, se jogando pra frente, velho. Só que ele erra você e acaba colando na parede aqui atrás e também começa a deslizar antes de começar a voltar pro lugar dele. E agora é você, Cartoon. Eu bato no bicho grande aí. Ok. 23, tá. Belezinha, você dá ali mais um pancadão. Você vê que o bicho se desforma um pouco adentro antes de voltar ao estado original dele. E vai lá Boris, que agora está livre aí, levemente engorfado. Perdei. Tem alguma coisa aqui pra trás? Um baú. E aí a sala é sem saída. Faz igual ao da sua, cara. Bota os dois pra teletar. Eu vou jogar a marca da presa no... No daqui. No maior. E sentar um tirambaço nele. Tá ok. Ó, tirambaço mesmo, hein. Grabo. O cara ficou com ódio, vocês viram, né? A mágoa ficou. Beleza, cara. Depois de ser cuspido pelo bicho aí, você dá um tirambaço, velho. Talvez só por causa que você critou que você conseguiu usar sua arma tão bem porque você vê que a arma realmente está danificada, né? Você sabe como que ela funcionou. Mas de alguma forma, sai o tiro perfeito, você explode ali um buraco no slime que demora bastante pra você regenerar, mas ele começa se fechando aos pouquinhos. E agora... Peraí, peraí. Quirei, vai lá. Ah, como é ruim ficar sem mana. Eu odeio ficar sem mana. Parece que eu estou lutando com limitações, né? Fiz com suporte. E mandei pro boss primeiro. Vamos lá, Ruf, a gente colabora. Ok. 26 daninhos. Não, 7 danos. 26 danos é fácil. Beleza, você dá ali mais um corte na criatura. Ela não tem muita utilidade pra se regenerar porque o corte não é profundo, já que lãmeras não são muito efetivas. Mas você machuca um pouquinho ela aí. Skuggie. Vai lá. Opa, tem essa porra aqui que tá aqui do meu lado. Qual delas? Tem 3. O que tá atrás de mim, que tem que bater em mim. Ok. 16. Beleza, cara. Você dá uma martelada no chão aí, você vê que ela explode ali em volta assim da sala, sujando você um pouquinho também. Você sente uma leve queimadura, mas não o suficiente pra te incomodar a ponto de machucar. E esse slime aqui explode em mil pedacinhos. Agora a criança que não vai fazer nada e agora o slime alpha. O slime alpha... Ele tá com saudade da comida dele. Ele vai te engolir de novo, Boris. Caraca. Faz um teste de luta aí pra mim. Desvantagem. Tá fácil, hein. Tá fácil. Desvantagem. Desvantagem. Vou gastar mais um deles. Com medo, cara. Com medo, cara. Cara, eu tirei 6, mano. Você passa com 2 no dedo. Meu Deus, cara. Ok, mano. Na dúvida. Cara, você vê que o slime tenta a gente pegar assim, mas sem nenhum problema ele é mega lento, então você precisa queimar tranquilamente do ataque dele. Deca. Deca. Eu pego a criança assim pela mão e continuo me afastando pra ficar bem ali na quinazinha ali do... Da sala? Da sala porque... Infelizmente eu estou inutilizável. Beleza. Agora é o slime pequeno que sobrou aqui. Vai dar um pancadão do Karturak. Que falha miseravelmente. Mais uma colada na parede aí. De graça. Vai lá, Karturak. Curtiu um bom guerreiro faz, bate. Ah, você é um nobre. Bem lembrado. Beleza. Você dá um empurradão aí e finalmente, agora depois desse empurradão, o slime explode também, assim como o pequeno ali atrás, em mil pedacinhos no chão. Porque vocês até veem uns pedacinhos assim, bem pequenininhos, que se mexeram como se tivessem virado vários mini slimes, mas não ao ponto de ser uma ameaça pra vocês. E ele... Sumiu. Vai ter um pequenininho ainda. E daí ele caiu algumas coisinhas, mas depois eu falo. Depois. Agora Boris. Vai lá, Boris. Eu vou me limpar. Com o quê? Me limpar. Não, dá aquela sacudinha pra tirar de mim. Com o quê? Sacudir pra tirar o... Igual cachorro, sacode pra tirar água. Nicolas abriu Witcher 3. Caraca. Sei. Tá com o quê que você vai limpar? Não entendi ainda. O quê? Eu quero dar aquela sacudinha do estilo cachorro pra tirar. Tá, você pode sacudir, mas não é tão efetivo assim, precisa assinar um cachorro. É só pra ver se descola um grosso, mais pesado. Mas sai um pouquinho. Quirei e você. E sumiu a voz do Quirei. 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 Foi encontrado fazendo um café. Quirei e abriu Witcher 3. Quirei e plugou o controle na TV pra jogar. Qualquer coisa manda no chat, se você não tiver saindo. Voltei. Opa, é você. É, fora. Dá pra passar do Cartor aqui pra atacar? Ou vai gerar ataque de oportunidade? Se você tiver que passar pelo bicho, vai. Ah, então tem que ir pulando. Espera aí, é uma acrobacia. Aproveita que gato só cai em pé. Você zicou agora. É caísse no slime pequeno, é absorvido pelo slime pequeno. É isso que eu ia falar. Então, eu vou pro portal e dimensionar. Tipo o Mario. Beleza, você consegue aparecer lá atrás do bicho. E agora tá cara, flanqueando. Não devem. Quando você quiser, Rovind. Vambora. Beleza, você acerta ali um corte nele. Como esse aí não é tão grande quanto o anterior, esse aí você consegue fazer um raso maior. Mas ainda assim ele tá vivo ainda. Não é tão divertido. Agora Skuggie. E você? Cara, eu vou... Tem um Crocs ali, né? Um Crocs? Vou com o lagarto, porra. Ah, tá. É... Eu tirei uma bota já, porra. Virou um sapato muito confortável, Rovind. E horrível. Cara, eu tô querendo botar o lagarto em cima do cara. Meu Deus. Vai lá, cara. Você que sabe. Não, é por causa que eu vou segurar ele e pode machucar o pé dele. É... Cara, eu vou... Tem alguma coisa aqui perto que eu possa arremessar? O lagarto. O lagarto? Ele usa bota? Não, velho. Porra, caralho. Eu não sei como fuder ele. Ele vai usar o primo dele, velho. O Bodinho usou no bota, velho. O que você tem? Ah, sei lá, porra. Eu vou dar um passo pra frente ali nesse quadrado. E vou... Meio que... Dar um empurrãozinho, assim. Só, tipo, afastar o lagarto pro lado. E tem que dar uma martelada no bicho ali. Tá bom. Ih, martelo ligueira. Beleza. Mesmo com a dificuldade de você estar meio apertado, aí você consegue desfilar o golpe suficiente pra terminar de matar o bichinho aqui, velho. Maravilha. E agora, vamos usar as recompensas que caem do bichinho aí, né? Êêêê, loot, loot, loot. Vamos ver se vocês estão com sorte. Vai lá ativar o mímico, Matos. Chegou a hora dele. Primeiramente esse daqui. 75 vai dar. Cadê, 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 cadê? Atira um 100 da arma lendária do slime. Ó. Última arma lendária que a gente pôde. Tá, vocês encontram 400 shibares dentro dele aí, de moeda. 400 shibares, meu Deus. 400 shibares, meu Deus. E agora vamos usar o segundo tesourinho. 54 vai... Cadê, cadê? 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 Cadê a lista? Lista. Mais um de 100, peraí. 93. Quanto mais alto, melhor. Vocês encontram uma meia armadura, levemente desgastada aí, mas suficiente pra ser usada. E... 51. Cadê, cadê, cadê? E também uma foice que vocês encontram dentro do bicho aí. Provavelmente algum camponês que o bicho acabou engolindo no caminho. Ok. 400 shibares, ó. Pode anotar aqui, cara. Beleza, agora tem só o baú aí na sala aí, ó. O que derrupo aí tudo, em resumo? 400 shibares, uma meia armadura e uma foice. Uma foice? Como assim? É, como mesmo com o camponês, velho. Você colocou os shibares aí? Coloquei. Tá. Eu saio da frente do baú aí e falo, Skug. Esmaga apontando pro baú. Certei, certeza. Vai que o baú tem armadilha dentro. Por isso a gente fala em Skug e esmaga. Skug está morto. Vai fazer alguma coisa, Skug? Não, ele está jogando do Witcher 3. Acho que ele só está sem o microfone funcionando mesmo. Tá, tá ouvindo? Então. Então... Então... É... Cara... Loot. Você vai no baú? Ah, não vou, né? Eu deixei passar. E aí, você está no baú? Eu vou meter um chutão no baú logo, velho. É, você chuta, ele dá um solavanco e não acontece nada. Tá, eu vou abrir o baú tipo o Kratos, tá ligado? Sabe aquele socão que quebra a tanca do baú? Tá, mas ele não faz só isso, ele faz uma coisa pra abrir o baú. Isso. Tem que mugir. Ah, quando você abre o baú, velho, você vê primeiramente uma coisa que tinha uma tensão, assim, apesar das moedas que estão aí dentro, tem uma espécie de capa aí dentro, que você consegue ver. Uma capa branca parecendo a cor da luz da lua pra você. Caralho. Ah, vou pegar ela pra ver o que tem. E aí? Você pega ela assim na mão, é um tecido realmente bem suave, assim, confortável. Aparentemente, é isso que eu consegui ver. Vou sentir o cheiro dela. Cara, cheiro de livro novo. Caralho. Cheiro de livro novo, cara. É, vou colocar a capa assim na minha cabeça, tá ligado? Foda-se. Tá, você vai colocar ela só por cima ou você vai fechar ela aí por completo? Vou fechar, quer que você foda-se. Mas quando você fecha, Boris, você que tá olhando pra ele abrindo baú e você que tá na sala, você vê que ele, tipo, emana um brilho em volta dele, assim, que você não consegue nem ficar olhando pra ele por muito tempo, velho. Eu falo, tira isso daí, ele tá me cegando. E eu virando pro lado. Eu tiro e taco no Boris. Fala, ó, tá pra você. E você também encontra aí no baú aí 500 tibares. Eu vou pegar a capa. É, eu falo, gente, 500 tibares. Aí eu boto aqui no meu bolso. Pode colocar o nome da capa na sua ficha aí, Matheus. Como capa de Pomei, tá? Vou te mandar a descrição aí do... E? Capa de Pomei. Eu vou passar o olho margem quando descanso em todos esses itens. Na verdade, eu vou esperar você passar o olho margem, coloca só na descrição. Esqueci. Bonito. Faz de novo. É melhor, porque aí não precisa dar spoiler do item. Ok, e agora, pra onde vocês vão? Eu vou voltar, né, pessoal? Eu vou continuar ali. Tivemos muitas aventuras. Eu quero que você foda. Eu vou continuar ali indo pra onde eu tava indo antes. Pra porta aqui, que você chutou. Isso. E o altar aqui? Vamos salvar. Vamos deixar a criança... Vamos salvar sem o game. Salvar sem o game. Eu olho e falo, gente, tô empolgado aqui, desculpa. Aí eu só fico com esse chutão ali e já procuro armadilha, alguma coisa. Essa sala aqui, como eu falei, é bem similar à outra sala que vocês já passaram lá atrás. Tenho uma surpresa aí. E por memória, assim, você consegue imaginar, pelo que você lembra aí que você explorou, que quando o Imperador Dragão atravessou aquela sala de bronze, deve ser o outro lado aí. Ah, tá, então beleza. Cara, eu volto então lá. É, parece que todo mundo deve ter ido pra frente ali mesmo, né? A não ser que tenha alguém aqui, ó. Aqui onde? Ah, tá. É. Depois a gente entra no buraco. É que o buraco eu acho que vai ser um negócio muito complicado, né? Eu vou ter que passar num ferreiro em algum metro de armeiro para uma manutenção das minhas armas. É, tem uma outra sala, tem mais uma sala aqui só que a gente não foi. Vocês querem explorar ou vambora? Na volta de explorar, por favor. Vamos passar o urumário com esses itens pra saber o que eles falem também. Tem uma faca, uma bacia, uma vela apagada e uma estátua estendendo a mão pra bacia. É. Eu deixo pra lá. Vou tomar uma maior operação. Eu conheço uma coisa daquilo ali, Zang. Do que? Da estátua? É. Pode fazer um teste de religião aí, se você conhece. Tá, religião não mola, eu acho. É. Você interpreta que é alguma coisa que vocês tem que fazer aí, de fato. Mas não exatamente o que seria e pra quê. Se quer arriscar, pega essa faca, passa na sua mão, bota o sangue na tigela e vê o que acontece. Eu não vou arriscar. É pesado? Hã? A estátua é muito pesada? Cara, você tenta dar uma mexida nela ali e ela não chega a se mexer não. Se você tocar nela de leve assim. Começou o filme. Começou o filme. O material dela. O material dela é pedra mesmo. Terry Fills apareceu e começou o filme. Acho que está aberto o áudio aí. E aí? Tá. E essa faca tem algumas escrituras nela? Cara, a faca, assim, ela é mais bonita que o normal. Parece que tem uma faca ritualística mesmo. Não chega a ter nenhuma inscrição nela, nem tanto. É só uma faca bonita mesmo. Uma faca bonita. Cara, isso daqui parece um bagulho satânico, não parece? Olha, existem muitos deuses, mas esse dá para reconhecer que você é maligno ou não? Tem que reconhecer aí. Faz religião. Espera aí. Minha ficha ainda não está em inglês. Tenho que resolver isso depois. Tenho que lembrar. Ah, mas religião é uma coisa. Dobreza, percepção, pilotagem, reflexo... Religion. Sobrevivência. Já pulo aí, já. Espera aí. Volta. Por algum motivo, meu PC travando muito hoje. O que aconteceu, Roll20? É o Roll20. Tem religião. Onde está isso, velho? Até aqui deu umas engasgadas quando a gente ficou com lá uns testes lá. Vai falar no R, velho. Eu acho que está no R. Está até em inglês. Religion. Só que o problema é que minha ficha está em inglês, só que a ordem dos negócios está em português. Cara, aparentemente essa estátua, ela se refere ao deus Morg. Que é o deus da morte do Império aí. Olha, deus da morte não é maligno para mim. Existem muitos outros, mas... Acho que tem problema, cara. Vai de você, sua fé. Só sirva a minha ficha de dragão. Não, não. Eu só queria saber mesmo. Estava curioso. Vambora. Vamo procurar um quarto, não acabar de descansar e identificar esses itens. Vamo vazar então, agora de vez? Vamo vazares. Vamo. Ok, já escutei isso antes, mas vambora. Vamo tentar, né, Zen? Se você permitir. Vamo tentar, eu vou ficar no menos. Entendi a culpa que foi jogada em mim aí. Entendi. Vocês vieram aqui nesse lugar. Gente de bem. Espancaram todo mundo. Mataram o líder dos caras e acharam... Gente de bem. É, os caras estavam de boa aqui, velho. Sim. Alguém pegou a foice e a minha armadura? Eu peguei a minha armadura. Eu peguei a minha armadura. wno tem, mas iam. Imagina quando os caras são as fixas. Guarda que esse mapa nem está pesado. Por incrível que parece que tem alguns mapas, nem é número de prop que o meu jogo de spank em fps vai se cravar Deixa eu puxar vocês aqui É, eu nem tentando logar no... Porque nesse aqui eu não apaguei os tablets Deca, querida, cartora, que escrevi E a criança, cadê a criança? Criança, eu coloquei dois quereis, peraí Dois quereis, combo ao quadrado Não, evolução Quereis, digi, evolui, para, quereis ao quadrado Beleza, vocês sobem a escadaria aí da duja que vocês foram e estão de volta no castelo, vai Para onde? Tá, a gente vai primeiro ali para o... Para o cara ali que eu esqueci o nome O Varne? Isso Ok Acho que é ele quem paga a missão da menina Beleza, vocês chegam lá, ele está sentado ali assinando uma papelada Os guardas já conhecem vocês daí de vista, então não impedem vocês de entrar E dão passagem normalmente Quando eles escutam a porta se fechando atrás de vocês Ele fala, ah sim, sim, entrem, entrem Eu posso ajudá-los É, Varne, primeiro eu gostaria que você pedisse para alguém fazer a guarnição ali, verificar Ali no túmulo Nos túmulos Que tem uma passagem secreta Qual túmulo? Para ninguém participar ali Eu aponto para ele Eu falo, bom, ali onde ficam as memórias do pessoal Assim, aqui a gente tem muitos túmulos ali, é algum específico? Você tem o nome da pessoa? Só para fazer a guarnição daquela sala que já é o suficiente É só a guarnição Ele dá um sinal para um guarda de canto, o guarda se aproxima Aí ele explica a situação e depois o guarda sai e vai buscar um monte de gente para levar lá E nós conseguimos resgatar a criança com aquela questão da criança desaparecida Eu não sei como que... Não me recordo se eu... Qual a sua cabeça? Não me recordo se foi você que fez essa... Essa missão também É, nunca sou eu que faço, né? Normalmente sou só pessoa que divulga Mas, sim, eu já ia perguntar dessa criança estar com vocês Porque você saiu daqui sem ela Então, nós conseguimos resgatar ela E... Era a criança desaparecida e também Conseguimos, é... Finalizar aquela... Aquela situação com o... O outro samurai Ah, o espírito que encarnou? Isso E o que foi feito com ele? É... O imperador Está levando para a mestra lá do tempo Está aprisionado 10 baus Perfeito É só para saber a situação mesmo Para saber se a gente vai ter que expir o Pagos no futuro de novo Porque... Sabe como é que é, né? Nesse ramo de aventureiros Realmente as pessoas vêm até mim e falam que cumpriram a missão Eu sei que vocês já são de confiança, mas... É parte do procedimento, né? Vocês entendem? Eu vou ter que botar para a guilda, inclusive, para dizer que a gente roubou essa missão É, é verdade Essa guilda veio da guilda dos espadachins, pelo que eu estou olhando aqui nos registros Mas... Mas acho que... Se o problema está resolvido Eles não vão ficar tão bravos com vocês, não Comigo é exame Eu sumi por... Alguns anos Ah, mas voltou com... Vai voltar com muita experiência, imagino Com certeza Bom, eu estou meio procurando aqui a questão da recompensa Acho que não estava especificado, é isso mesmo? Eu não me lembro... Da quantidade... Eu não me lembro também quanto que era Não Deixa eu ver se eu acho aqui... Tem que criar tanta sidequest que não lembra Eu acho que eu vou botar um bloco de novos emissões para ela cumprir Ah, tá, achei Ele procura os registros antigos aqui na época que ele registra a missão Ele vai procurando assim, passando o dedo assim no livro Samurai... Criança... Ah, tá Bom... Quanto a criança desaparecida A família que postou pela que está registrada aqui Não é uma família muito rica, mas... Inclusive, essa criança... Qual o envolvimento dela com tudo isso? Só para eu entender melhor A situação? Então... Ela foi possuída pelo espírito lá do Shinobi Tá... Bom, então tem muito mais do que só o resgate de criança envolvida Então eu não vou pagar para vocês a taxa que está aqui Porque realmente é muito baixa Como eu te expliquei, a família dela não é tão bem dotada de riquezas, né? Mas pela recuperação da criança Só por essa parte em si Vou oferecer a vocês em torno de 1.500 tibares Acho que é mais suficiente, já que faz parte da outra missão E também eu vou oferecer junto a isso Hum... Eu vou somar uns 2.500 em cima Para vocês terem banho desse espírito de samurai, vai Inclusive, vocês vieram para cá nessa ilha como? Um barro Claro que está na costa Perfeito Aí ele vem aqui para uma gaveta dele Ele tira ali um... Procurando os documentos ali Ele tira um pergaminho ali Ele abre só para ver se é isso mesmo Aí ele... tá bom Aí ele enrola o pergaminho Pega aquele carimbo de cera Dar aquela... Pum Em cima do carimbo de selar ele E ele entregar aqui para vocês assim Bom... Eu não sei o quão bem vocês estão equipados aqui na... Para aguentar esse arquipélago Mas eu acho que... Seria interessante vocês darem uma passada na forja aqui do local E mostrar esse documento para eles Isso aqui vai dar direito a vocês Possuírem 2 escorpiões Para colocarem no barco de vocês Não é a melhor defesa do mundo Mas é o que eu posso oferecer De... Comorbidade para vocês, né? Comorbidade, no caso Com certeza, com certeza Eu pego essa carta e guardo comigo, Zang Especifica aí do que quer Porque eu não vou lembrar não Carta vale 2 escorpiões Ah, 2 escorpiões 2 escorpiões Aí a gente vai lá e compra 2 escorpiões de maçã Aí você vê que o Warner levanta assim Ele vem para o quadro olhando essas emissões Depois que ele pegou o dinheiro para vocês também, né? Então deu um total aí de 4 mil, né? 1.500 por 2.500 Aí ele olha o quadro e fala Fala para vocês que vocês realmente foram uma benção para essa ilha Porque desde que vocês chegaram Já arriscaram tantas coisas importantes que aconteceram aqui Que de grande é que realmente agora só falta a questão do formigueiro lá Que ainda está pendente, né? Se vocês quiserem ir, é claro Primeiro a gente tem que dar uma descansada e terminar de olhar lá embaixo Ah, sim, sim, claro Se vocês quiserem descansar nas barracas daqui mesmo A barraca dos guardas sempre tem espaço E você sabe me dizer, obviamente, que deve ter algum ferreiro ou alguma coisa parecida? Dentro do castelo Nem se bloqueia Ah, tem sim Até temos um ferreiro sim Ele não está exatamente no local agora Mas eu posso contatá-lo O que vocês precisam de serviço? A gente precisa recuperar um pouco dessas armas aqui do Boris Mas ele manda atenção nele Aí eu mostro tudo Beleza, você põe na mesa lá e ele começa a avaliar Aí ele olha-se de perto e fala É familiar esse tipo de dano O que aconteceu com elas? Os nimes Ah, claro Ainda se pode entrar em uma caverna escura e úmida sem encontrar um desse, eu acho Pô, até agora a gente não tinha encontrado Bom, aí ele sinaliza para o outro guarda O guarda vem assim para ele falar para o cara encontrar o ferreiro e trazer para cá O maior possível O guarda sai também e vai atrás do ferreiro É, quando o guarda está saindo eu falo para ele e peço para o ferreiro também Se ele tiver interesse em adquirir algumas armaduras e tudo mais para ele trazer dinheiro Ah, claro, qualquer coisa como esse ferreiro aqui do palácio nós mesmos compramos Não se preocupe O que você tem aí de interessante? Nossa, eu começo a mexer em mim ali Mexer em mim, ai meu deus Ah, eu tiro as Murasame, eu não sei como é que fala A meia armadura do slime A dança pequena, aquela meia armadura que eu não identifiquei Eu puxo uma manopla lá no baú da cobra Ele vai olhando tudo que vocês estão tirando assim e fala É, acho que eu vou precisar de um tempo analisar tudo isso aqui Alguém pode fazer uma bebida, por favor, para a gente passar o tempo aqui Porque vai demorar isso aqui, gente Põe mais lenofobia também, por favor Enquanto isso eu vou deixar a gente ficar para falar o que os itens fazem para você Numa espada longa, uma espada longa É, acho que ele vem aqui e a gente conversa com ele É Bom, depois que você fala isso, o cara vai lá buscar o ferreiro então Quando ele vai analisando os itens aqui E essa espada, como é que você chama? Murasame? Bom, na verdade eu não falei o nome, né? Eu falei, ó, essa espada aqui Essa espada aqui Essa arquitetura, esse tipo da estética, eu nunca vi por aqui Você encontrou ela lá em baixo? Sim E quem que estava usando isso? Samurais Samurais? Acho que é samurais A guilda dos patachinhos não faz isso Eu Uma guilda antiga que existia, que foi destruída há muito tempo Guilda antiga Mas aparentemente Aparentemente ainda existe Tá, sempre tem essas guildas que surgem do nada para incomodar a nossa vida Enfim Eles que estavam por trás do sequestro do imperador Faz sentido Bom, mas eles estão todos aniquilados? É, não sabemos A gente vai descer justamente para ver isso Tá, então vocês foram lá, mataram o que acredito ser o chefe deles Mataram algumas dessas criaturas Que estavam por dentro dessas espadas E subiram aqui antes de olhar todo o local Então É que existe lá embaixo um outro compartimento que a gente não conseguiu descer ainda Uhum Por que das dúvidas? Aí ele pega um pergaminho aqui Você entra na cadeira de novo Começa a escrever alguma coisa, ó O que vocês vão falando aí Aí ele escreve Depois que ele termina, carimba o celular de novo, né Lá em cima da carta Ele vem aqui no quadro e pendura O que que é? Eu já vou lá Tem que chegar perto pra ver Eu vou me aproximando, cara Quando você chega lá perto aí tá escrito lá Qualquer membro de... qualquer grupo de aventureiros que encontrarem Pessoas portando espadas de formato estranho Ele tenta descrever mais ou menos o formato da espada que ele leu A estética dele e tudo Atacar à vista, né Que é uma pessoa perigosa Aí ele tá falando que paga por cabeça Boa Opa, ele vai voltar Agora pra cortar as cabeças que ficaram lá Agora pra começar a trazer cabeças também Meu Deus Varn, como você quer as provas que a gente matar? Quer as cabeças? Dendinhos? Cabeça Ninguém pode arrancar um dedo, velho É Mas enfim, podem descansar O ferreiro vai demorar um pouco pra chegar Acho que vocês vão precisar descansar um pouquinho Voltem aqui mais tarde Não sei quanto tempo vocês estão mais baixo Mas agora tá de tarde lá fora Quase anoitecendo Então vamos descansar amanhã de manhã O ferreiro já deve estar aqui presente Ele terminou o serviço por hoje E aí eu falo com vocês pela manhã Pode ser só reforço Só reforço pra fazer a guarnição ali daquela sala Ah sim, já mandei um guarda lá E recomendo colocar alguém bom em perceber Os guardas vão ficar atentos às movimentações na tomba Como vocês falaram é suficiente Bom, as barracas se vocês quiserem ir lá agora Basta vocês descerem aqui da minha sala Sigam pra esquerda E vão reta até o final Certo? Ok, eu vou ligar Tá certo E... Comida, essas coisas A gente tem... Como é que funciona? A gente tem que pagar quanto pra ficar aqui? Ah... Pelo serviço de vocês Essa noite eu não vou cobrar nada Não é costume da gente abrigar aventureiros aqui dentro É mais pra outros guardas mesmo Mas como vocês ainda tem uma pendência lá na tumba Eu vou abrir essa sessão Então ofereço uma refeição pela manhã Podem descansar essa noite E tá tudo certo Beleza Então vamos dar uma descansada aí Durante esse período Quantos testes eu tenho que rolar pra identificar tudo isso? Quantos o quê? Quantos testes eu tenho que rolar pra identificar os itens? Da que que você vai identificar aí? Só passa a lista aí pra eu saber As duas shurikins, a foice, a minha armadura Tudo que for mágico A manopla do mal da cobra Mas a manopla já não foi identificada que o Helene tá usando ela? Acho que essa daí foi Tá com o Helene? Não é aquela que mexe o braço sozinho? Peraí, o que que eu tô usando que você falou? Eu não tô usando Eu tô carregando uma meia armadura do slime E uma meia armadura de osso Não então, a manopla com mais doidiceado Você tá usando, não tá? Tô, eu tô usando Então é essa daí que ele tá falando Então tá com o Helene? Deixa eu apagar aqui Tá na minha carga até agora Ah, a manopla doideira lá mesmo Isso, é que eu vou encher sua mão sozinho Não, não Não, não Podem fazer o descanso aqui no churonzo, tá aí Então eu não sei quatro itens, vai rolar quatro mexixis no dia Vai lá, qualquer ordem que você vai rolar A capa Duas shurikens, ó Ainda tem a capa Duas shurikens São as duas primeiras Aí vem a foice, a minha armadura E a capa Tá bom Mano a brasa Eu tenho uma espada longa, não sei se tem que nem de ficar de... Agora, vamos esperar os testes Ok Cara, a shurikens Primeiro você vai identificar a shurikens no trovão A shurikens no trovão Você identifica que quando você arremessa ela Tem uma chance E uma chance você pode colocar aí no caso Um D4, na descrição dela De causar uma Descarga elétrica quando ela acerta o algo O que é uma descarga elétrica? É uma magia de Toque chocante Então quando ela acerta o alvo Tem um D4 de chance de dar um toque chocante A shurikens de fogo, que é a segunda que você identificou Quando ela acerta o alvo Você percebe que ela tem um mecanismo que ela ativa aí nela Um mecanismo mágico que vai conjurar Cadê? 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 Explosão de chamas de chamas? Aquela primeira? É, a explosão de chamas, 2 D6 E o dano delas, pode colocar das duas 1 D4 ou 1 D6? Calma aí que eu tô pegando o tarma pra me basear Ahn... 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 Pode colocar... 2 D6 Acho que cada um? É Nossa senhora Vai mal até isso aqui Ok, pra terceiro item O terceiro era a foice, né? Isso Ah, pra foice, pra gente chamar a foice normal mesmo de camponês Assim, que foi pego de surpresa, nada demais O quarto item era a Capa? Quarto item Ou era a minha armadura? Armadura Bom, a minha armadura também parece uma armadura normal Não tem nada demais nela E o quinto é a capa É a capa Tá, a capa, você vê que tem essa propriedade mágica Que você não chegou a ver lá na hora que o Skrug vestiu Mas você vê que tem uma propriedade mágica Que ativa aí quando ela é vestida Por completo e fechada, né? Que ela emana uma aura de cegueira Nos alvos próximos Que você não consegue nem olhar pra ela Isso é tipo Pra quem tinha usado na ela É, pra quem tinha usado na ela Constante Nossa É, dos ídolos já foram Agora descansa Eu pego e pergunto Que nem essa espada longa aqui Rola mais um teste ou usa esse último aí? Pode ser o último Que espada que é essa aí Que você tá aí, Matheus? Uma espada longa De mitral Não sei do que Que tá no meu momento Não sei de onde vem Uma espada Ah, não é essa espada do Eto? É do Que Você pegou Quando sobrou do cadáver dele? Não É uma espada Não é uma daga Deixa eu ver Cadê essa ficha Espada longa De mitral Cruel Não sei de onde Que veio Já tá com a inscrição É, essa aí não tem muito Que identificar Já tá aí, né? Ela é cruel É uma espada Não sei de onde você pegou Mas, meu Por isso que eu tenho que anotar Porque Senão Me ferra Não lembro De onde veio Só tem que ver É, mas Começa a anotar Tudo que você pegasse Ah, eu peguei isso aqui De não sei o que E E tem uma armadura Alguma comigo Uma meia armadura De osso Da ossada Não lembro De onde Que o Eto Tinha pego Meia armadura De osso É Você lembra Onde é que o Eto Tinha pego Ela? Eter Todo com memória Com Acho que O de 15 Eu vou manter Porque ainda é muito pesado E são úteis Eu tenho que me desfazer De um monte de coisa Que eu já tô muito pesado É Não sei Qual é que é Dessa armadura De osso Também não Mas beleza Bom Tu faz um descanso aí Descanso luxuoso Todo mundo Nossa senhora Vai Voltar a fundo Então Luxuoso Fixada Eu entrego O fruto de Nigue do Brasil Pra Deca Fique com você Porque Isso aqui Pô Resta a vida De uma pessoa Tá Dois M Vezes Vocês estão mais Espaço aí No 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 discord Quanto Que Dá de mana Três Três Vezes Nível Vezes Modificador De inteligência Exatamente No caso Nível Que a gente Tá Seis Seis Três Vezes Seis Dezoito Mais Vezes Modificador De constituição E de inteligência Pra vida Imana Mais ou Vezes Vezes Dezoito Vezes Modificador De constituição Dezoito Vezes Modificador De inteligência Ok Tofu Tofu Hp 50 Eu recuperei Meu HP inteiro Eu literalmente Recuperei meu HP Se eu tivesse com zero HP eu tinha recuperado Ele inteiro Todo mundo Todo mundo Fumo Mais ou menos Dezoito Novamente Nível Três Vezes Seu Modificador Seu Level Vezes Modificador De constituição Pra ver Sua vida Que você recupera E depois Vezes Inteligência Pra ver Quantos De Mana Você recupera 70 24 Eu preciso de 26 Então Dezoito E eu Vezes Ah Vezes a constituição Né Aham Modificador De constituição Modificador Ah tá suave Então Dezoito Vezes Três Já dá pra caramba Eu Eu Literalmente Recupero Meu HP inteiro E a mana É a inteligência Né Mana tem um pouco Então já curou Sim Entendi Dezoito Já é Quase minha mana Inteira Multiplicar por menos um Termino nem sendo mana Pode ser senhor simpático Vixi Olha ele caiu Não Tô aqui Caiu do Tabletop Ah Normal Tava dando loop Certinho A música Agora parou É porque Você colocou Uma versão De uma hora Assim Não Sim Enfim Amanheceu Aí Geral Não sei se foram dormir Ah A gente não foi dormir Agora eu passei Direção desse quarto Aqui Ah A gente foi Descansar Né Zayn De fazer Ficar por aí Descansando O Vard Tinha falado pra vocês Vem pra esse quarto Aqui Da esquerda Aí Foi lá Pro de trás Ó Beleza O dia amanheceu Aí Vocês já passaram Aí quando vocês Estiverem indo pro quarto Vocês perceberam que aqui Fica O lugar pra qual Vê Dizer comer Alguma coisa De manhã Ah Eu vou aproveitar Vocês imaginam que o Vard Tá esperando vocês lá Depois Na sala do conselho Isso Vamos levantar E vamos lá Vim pra cozinha Pegar um pão Passar uma manteiga É quando você tenta Procurar comida Aí você vê que Eles não deixam Exatamente aí No negócio O Vard A gente aponta A gente fica ali Mais ou menos A dispensa Ele aponta Pra cá Então você pode ir lá Pegar Ou aqui Também Tem coisa lá Que eles já sabem Que vocês estão aí Por ordens do Vard Então eu venho Acho um pão Uma manteiga Pra passar no pão O resto Já vou colocar na mesa Ali O cara tá no hotel Cinco estrelas Só não tem serviço De mesa Mas Quase isso Só não vai caber Todo mundo na mesma mesa Isso é um grupo Muito grande A mesa é muito alta Ou é Naquele chão É normal Que é Mesa no chão Essa não é no chão Porque tem Pessoal usa cadeira Nessa parte Então Ela é do tamanho Normal Então eu sento aqui Ok O Boris Forever Alone Lá no cantinho Passa um tempinho Aí na manhã Vocês deixam o buchinho E tal À vontade Aí Como até Você chega Vários tipos de De pães diferentes Aí Ovos com bacon Coisa do tipo Muita variedade De café da manhã É um lugarzinho Que a galera come bem Afinal é o palácio Então Tá tudo concentrado Aí Então Depois de um dia De desgraça Vocês tiveram aí Uma noite Uma manhã De luxo E tá Todo bem alimentado Agora Até o Beren Que tá De penetra Enquanto ele tá Comendo Ele tá Fica falando Nossa Eu nunca comi Esse tipo De comida Aqui A gente tem Que entregar Esse pentele De novo De novo De novo Vocês não vieram de barco? Eu não posso participar da população de vocês? E seus pais E seus pais O que eles vão achar disso? Eu nem sei se eles Se eles estão lá ainda Me esperando Os pais nunca esquecem dos filhos Lembre-se disso Vai ser que eles têm uma cara Meio burrada Com as duas mãos Na bochecha Terminando eu De comer Aí Zang Eu Eu me levanto E falo Bom pessoal Acho que a gente tem que Pelo menos Ou entregar Ele pra família dele Ou deixá-lo aqui Com Com o pessoal Do castelo Pra gente descer Novamente Inclusive Tem que Fazer negociações também Vender os itens É E Eu não sei Se o Se o Se o Se o Boris Vai conseguir Recomendar os itens dele A tempo Só o Boris Que ficou Fudido aí De De rácido Né? Sim Fudido de rácido Será que eu conheço Uma Uma música Que é Eu não sei o que É Acid No título Uma Aflitação Então vamos tentar Falar com O Varne De novo O Zang Beleza Então depois de comer Vocês vão lá Em direção ao Varne Quando vocês estão Voltando pra lá Com os passos Nesse corredor aí Uma coisa que Chama bastante atenção De vocês É essa sala aqui Da frente Que tem um dispositivo Que vocês nunca viram Na vida de vocês Uma parada Meio estranha Você fica Dois Dois Pessoas Andando em volta Dele Canalizando Algumas magias E tal Uma coisa Que chama a atenção De vocês Mas sem ser Caminho normal Se chama a atenção Eu paro e olho Então você vai Parar lá pra olhar? Sim, sim Eu não tô com o tempo Aperto Só Então beleza Quando você chega lá perto Você vê que é uma espécie Tipo de Parece Uma bússola Assim Sabe aquele negócio Da Bertrand Que fica gira Bem louco Não vou saber Exatamente o nome Do negócio Mas enfim Sei Sei o que que é Tipo aquele negócio lá Vários negócios girando Ao mesmo tempo Assim Pra todo lado Enquanto eles vão Castando energia Assim Quando você chega Vai chegando mais perto Evitando chegar muito perto Porque você sabe O que está acontecendo Você vê que parece Mas tem uma questão De mapa Que eles estão Mexendo ali Olhando de cima Não é mapa astral Tá Vou perguntar Qual que é meu signo Faz meu ascendente Aí gente Aí eu olho Para esses caras E falo E aí Que que é esse negócio Assim Daí quando eles Vê que você se aproxima Assim A moça Desce aqui Ela fala Ah Isso aqui é O que a gente usa Para monitorar As ilhas Aqui em volta Mesmo Sabe o que está acontecendo No geral Mais ou menos Aí a gente passa Informação aqui Para o nosso Imperador Caso eles estejam Por perto Ou para o nosso Parão aqui E o que que está Acontecendo nas ilhas Nessa daqui Acho que você já Sabe tudo O que está acontecendo Alguma específica Que você quer saber Não Existem muitas ilhas Além dessas daqui Cartorque Não Boa oportunidade Para você Bom Qual que vocês Já passaram Oi Leandro Oi De onde que os Ogros vieram mesmo De que Qual ilha Que eu vim Cara Tem ogros Nessa ilha Mas eu falei Para você Que tem ogros Em todo lugar Eu vim E eu não lembro De onde que você Falou Que eu poderia ter vindo É Desse acampamento E na ilha Aqui mesmo Ah Tá Então Ele queria saber Como que está No acampamento Se você já se montar No background Sabe Da onde que É o Da onde que É a ilha Que nós Encontramos Lá Aquele capacete Que eu estava usando Ah A ilha Da A ilha Onde É a mina A mina Da riqueza Ah sim A ilha Da esperança Como é bem conhecida Pelos locais Medo De como está Como é que está Aquela ilha Vamos ver Aí ela começa A gestionar As magias As energias Para chegar Naquela parte Da ilha Você vê que Enquanto ela vai soltando As magias O mapa vai mudando De lugar Como se tivesse Uma câmera Vindo de cima Olhando tudo E até E até que Ela consegue As duas Canalizar Focando Na ilha A princípio De longe Não tem nada De diferente Do que vocês Lembram De onde Vocês conseguem Ver a casa Doada O porto Lá Quando começa A aproximar Mais Vocês notam Que a casa Doada Está pegando fogo Está tudo Pelo fogo A casa Doada Pelo menos Que você consegue Ver agora E lá A estalagem Também Que vocês passaram Lá Da senhorinha Que foi Mostra em paz Deu uma armita Para vocês E tal Também Você vê que Ela está quase Destruída No chão Eu nem sei Do que vocês Estão falando Nossa Dá para saber O que aconteceu Com esses lugares Você quer Continuar vendo Mesmo Tem certeza Ué Não existe Na Traumática O melhor é Continuar Vendo Deve estar Tudo ótimo Bom Então tá bom Aí ela continua Tentando se aproximar Um pouco mais Assim né E você percebe Que tem uma Criatura Assim Levemente grande Andando Assim Na parte da taverna Lá Parece um esqueleto Um esqueleto? É Um esqueleto gigante Qual arco ele carrega Hã? O que ele carrega Eu consigo Cara Esse esqueleto Que está andando Ele parece que carrega Um arco gigante Nossa Os caras abriram Esse bagulho Lá embaixo Jesus Os caras Ou nós Não Nós Mas os caras Foram atrás Né gente Isso não foi muito a fundo Mas a gente abriu a tumba A gente Descelou a porta Ela tem algo mais Que você quer ver? Não Não É só isso Cara Qual é o nome Da sua terra natal? Ah Mas isso Tá muito longe O Magia É muito misterioso Talvez Ela consiga ver E eu olho pra mulher Do tipo Cara A gente tá abusando Pra caceta Essa manhã aí É Esse Eu só quis fazer um demonstrativo Mas ele realmente Consume bastante Energia Ficar Olhando coisas específicas Depois que a gente Tenta focar só na nossa ilha Mesmo Que é mais curto A distância É Não Mas ali Já deu pra Dar uma noção Que Talvez A gente Tinha que voltar Nessa ilha E eu olho Pra caceta É É Talvez Seja lá o que vocês Vão fazer na ilha Não parece Tá muito bom Lá agora Nunca vi Essa criatura Antes Só que a gente Vai ter problemas Por algum motivo Eu Infelizmente A gente já Torou um pouco Umas Versões Menores Bom Menor que isso Não é difícil Era quase o tamanho Daquele prédio Que tava ali É Talvez a gente Não volte Não A gente vai Voltar Pra resolver Nossos problemas A gente criou A gente resolve Então Conhecer alguém Naquela ilha Conhecemos Quem Fiquei lá Por lá Um bom tempo Fiquei lá Uns Três Quatro Anos Talvez E quem Vocês conheciam De lá Uma senhorinha Um alquimista Que Trabalha por lá E o Ferreira Conhecem o nome Adam Eu lembro dele Já troquei Muitas mercadorias Com ele Vocês teriam Uma certa afinidade Com ele Relação de aventureiro Com o mercador Nada muito Profundo Se tivesse afinidade Facilitaria a gente Saber o que tá Acontecendo com ele Agora Mas acho que não Eu Vamos dar uma visita Lá De qualquer forma Depois Bom Vocês desejam Boa sorte Espero que vocês Consigam fazer Seja lá O que O que Aguarda vocês Por lá Ah Eu não sei se seria Você falou que Vê Coisas aqui Desta ilha Sim E a Vila do Sol Eu Fico coçando Minha cabeça Tentando lembrar O nome da vila Lá debaixo Sol poente Do sol poente A gente Deixou um barco Lá Eu consigo ver O barco Daqui Ah claro Aí ela Volta pra Pra ilha Daqui Até chegar lá Na costa E vocês Vê o barco De vocês Estacionado Lá Tem uma galerinha Que vocês não conhecem Questão de Dois caras Assim Tipo Na frente Da rampa Que vocês Desceram ali Vocês não Tinha conhecido Aquele cara Ali E na frente Do barco Assim Na parte de cima Do convênio Vocês veem Como vocês Acreditam Ser a Zit Enquanto é que vai Se aproximando Ali a visão Vem que eles Estão vão embora Dessa ilha Esse pessoal morreu É Ah mas Isso daqui É um bom É um bom Sistema De Segurança Da ilha Sim A gente pega Muitos problemas Antes que eles Aconteçam aqui Mas alguns Não dá pra evitar Legal Legal E tem um Desse daqui Em todo lugar Da ilha Toda ilha Tem esses Esses negócios Que ficam girando Aqui Não Esse Especificamente Só tem aqui No Castelo dos Céus O nome não é à toa Não tá nada ali Perdão O cochilo é foda Acontece Não Eu agradeço Por me mostrar Tudo isso Não Disponha Eu sei que muita gente Pode se assustar Com esse dispositivo A primeira vez E já que a gente Não tem muitas visitas A gente não teria Problema mostrar pra vocês Isso aqui Vocês já são bem conhecidos Pelo lugar aqui E eu sei que não são Perigosos Obrigado Obrigado Eu vou Conversar com o pessoal Ali Fazendo essas coisas E vamos lá Ok Otonados Você lembra Essa meia armadura De osso Aonde que a gente Pegou ela A armadura de osso A armadura de osso Não foi Lá na serpente Não É verdade Lá na Onde tinha Os restos do dragão Alguma coisa Confesso que não lembro Mas enfim Bom Quando vocês chegam De volta na sala Vocês veem que tem ali Um cara novo Um rapazinho ali Que vocês acreditam Ser o ferreiro Do local Deixa eu pegar um nome Pra ele aqui Porque vocês não perguntaram O nome dele E Ok Já pegamos Ok Pronto E ele tá ali Analisando os itens Que vocês deixaram Na mesa ali ainda Um pouquinho Separou alguns Os itens normais Que ele viu que não tem nada Aqueles que eu já passei pra vocês Que não tem propriedade mágica E os que tem Ele separou pro outro lado Se tivesse algum Daí tá tudo com vocês Tá tudo com vocês Então não tem nada Aí o Arnold chega pra vocês E cumprimenta Bom dia Gente Conseguiu descansar bem? Vocês demoraram um pouco pra chegar aqui? Acharam alguma coisa interessante? A gente tava olhando as ilhas ao redor Ah Ah Através do nosso dispositivo Ah Sim Bem interessante É Aqui a gente Nesse Nesse aqui do centro da sala É uma versão em miniatura Que reflete A visão que elas tão passando lá Então no caso Quando a gente tá fazendo Uma visão do conselho A gente vai pedir pra cá Pra elas mudarem a visão lá Pra gente Maravilha Bom O Ferreiro Eu chego perto Eu chego meio perto dele Assim Eu cochicho Eu deveria realmente ter medo De ir no banheiro Pra aquele negócio ali Pra quem isso falou? Pro Ferreiro aí Daqui Pra gato Aí ele olha pra você E ele fala Olha cara Sinceramente Acho que esse é o melhor dos problemas Já viu como é que é o banheiro? Eu já vi? Acho que não Ah Não É Não recomendo Aí o Varnley faz um Bom Enfim Ele separou os itens Que vocês deixaram aqui pra gente Ele disse que Até compra Pra questão de derreter O material e tal Ele vai pagar Praticamente O preço cheio Dos itens Já que ele vai Provavelmente fazer alguma coisa Com o material depois Não sei E aqueles que eu deixei Pra fazer a manutenção Ah sim Ele analisou esses itens aí Ele provavelmente Vai conseguir terminar De arrumar Hoje é a tarde Eu fiz o que você falou Não é O Arim Aí ele responde É Pelo dano que você teve aqui Você não ficou muito tempo Dentro do cubo né Então o ácido Não chegou a Danificar tanto o material É Reparos leves Afiar uma coisa ali Aqui Arrumar um pouco a vestimenta E Tá tudo certo Pronto pra uso De novo Ou se você quiser Eu posso te vender Tudo isso aqui Que você tem Pelo mesmo preço Prefiro reparar Tem valor sentimental Você que sabe Bom Então a tarde Se você quiser passar Pra buscar aqui Eu vou deixar Em cima da mesa Que fica na minha forja Ali no No meio do castelo Aí o Varne Destranca a porta Pra vocês ali Qualquer coisa Ou alguns guardas Ok Eu tenho um material Que eu achei interessante Tudo foi herreiro Não sei se você vai querer Qual com os quatro Chifres de minotauri Que se vê Aí ele olha Assim o chifre Ele é Chifre de homens Feras Finalmente apareceu Aqui E aí Varne Eu falei pra vocês Que eles apareciam Uma hora ou outra Né Esses bichos Tá em todo lugar Agora Aí o Eles são especificamente De minotauri Foram dois Aí o Varne Ele apoia Seus dois braços Na mesa Assim Ele fala Tempos preocupantes Infelizmente As energias caóticas Sempre estão em ascensão E aparecem Onde a gente menos espera Infelizmente Os aventureiros Estavam aqui Apostos E abater as criaturas Para nós Bom Aí o Varne Vem e senta na mesa dele Enquanto o ferreiro Faz as coisas com o chifre ali Ele olha assim É Posso pagar Em torno de Trinta tibares A peça Que você trouxe Para mim Você vai fazer algo Ou está muito interessante Com o material Por enquanto Eu acho que Eu vou só guardar Eu ainda vou ter que pensar No que eu quero fazer com isso Mas com certeza Faz alguma coisa É bem afiado Aí você vê que ele põe o dedo Na ponta do chifre E dá uma leve Pontada no dedo dele Sai no sangue Aí ele separa Aí ele separa Se ele dá para vocês Os 120 tibares Nos quatro chifres A minha armadura Ele paga o valor inteiro Sim Ele vai pagar o valor dos itens Os itens que não tem encantamento Que é todos que vocês deixaram Para ele basicamente Ele vai pagar o valor Do que está no livro A Mura Samy Quanto que é? Cara A Mura Samy Pode colocar Cadê, cadê, cadê Pode colocar 80 A unidade Eu vou puxar E essa espada Quanto que você pagaria Aí eu puxo A espada de A espada longa de mitral? Aham Espera aí Porque isso aí Para calcular É um pouquinho mais complicado Eita A espada longa A espada longa Por si só Ela é 15 Com mitral Ela fica Cadê, cadê Itens mágicos? Não Itens superiores Com mitral Ela fica Mais mil Então, mil e quinze E ela é cruel A modificação é 100 Ficamos ricos 1115 É isso Aparentemente Ele fala Olha Essa parece Tá em bom estado Eu não sei Por que você Estaria abrindo mão De uma espada Tão boa Mas Se eu comprar A mil Eu acho que Consigo lucrar Um pouco em cima Meu negócio Não é Armas Espadas Aí eu Mostro As duas Pistolas Faz sentido Bom Por mil Eu levo ela De você E pra fazer Uma encomenda De um item Eu posso fazer Com você É Normalmente Eu só Passo Os pedidos Do castelo Aqui mesmo Mas O que você Precisaria Eu vou te Passar Um pedido Tá bom Que aí eu usaria Aí essas joias Quanto que você Comparia Eu puxo um saco De joias Joias Não é muito Meu interesse Coisa de Encrustar Joias Em equipamentos Armas Isso é uma coisa Muito janão De fazer Eu não gosto disso aí Prefiro a praticidade Hum Ok Eu fico imaginando Mas Que Ouvir isso O que? Imagina Não Que Ouvir isso Eu sou Pervoso Quanto que custa Cada estrelinha ninja Estrelinha ninja Quantos que você Pegou mesmo? Nove Tá Cara Cada uma Você pode vender A um Pra ele Ele olha Se ele analisa o material Ele acha que vale um Cada uma Eu ainda Eu ainda Não sei o que Que é essa Minha armadura De osso Zang O que Que eu faço Com ela Ninguém sabe O que é Minha armadura Que tá aí Minha armadura De osso Dá pra Pender Ele dá pra Um monte De coisa Vocês deixaram Aqui na mesa Pra ele analisar Também Ou tá Com vocês Aí Toco Deixei na mesa Eu não sei Que que é Não sei Se ela é Mágica Cara Ele pega a armadura De osso Também Então Ele dá uma analisada Ele fala Olha Essa aqui Embora ela não Pareça tão resistente O fator Terror Funciona Pra alguns Ao menos Pra afastar bandidos Eu acho que já funcionaria Essa armadura Eu acho que eu Comprei a de vocês Por uns Oitocentos Eu acho que Um Merchan bom Aqui Uma Uma divulgação Eu consigo vender Bem Essa armadura Pra algum Camponês Que tá pensando Ser guerreiro Que assustou Os inimigos Mesmo sem saber Lutar nada Cara Eu não sei Não parece ser Nada mágica Aparentemente Não Na verdade Nada Nessa mesa Ah Então Vou vender Por oitocentão Mesmo A espada Mil Algo mais Você anotou O preço da espada Aí Né Boris É Eu vou Vender Vou E se eu A espada Mais Dois mil Num Num mosquete Com mira Telescópia Precisa de adamante De adamante É Aí Você tem que considerar Que eu teria que ter Esse item No caso O que você quer É um mosquete De adamante É isso Com Quinhentos Deixa eu ver Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Cem Quanto que você ofereceu Pra ele Com a mira telescópica E precisa Não Não Mas o que você ofereceu Pra ele A espada Mais dinheiro Quanto dinheiro Quanto que vai faltar Eu pergunto Oferecendo a espada Essa espada longa Só pra fazer Esse item Considerando que Dê certo Na primeira chance O que A gente espera que dê Sempre esperamos Na verdade Daria um total De dois mil e cem Mas Eu te falar Que eu não tenho Nenhum desse item Em estoque Então Ok Quanto tempo Demoraria Pra ficar pronto Um dia Dois Talvez Tempo Da gente Olhar lá Embaixo Voltar Terminar De limpar lá Quando vocês Estão aí Negociando Com o cara Imagina que vocês Estão aí Confortáveis Na mesa Parando na porta E se mexe Mas vocês Estão na mesa Confortáveis Negociando Sim Vocês aqui Entram um guarda Licença senhor Aí o Varn Sim Pois não É que chegou Isso aqui Pros aventureiros Aí eles Tendem uma Carta Acho que é Da 20 Da mesmo espera E aí Quem vai pegar A carta Não tem problema Não Eu vou mandar Pra onde você Prefere que eu te mande Pra você ler A carta Pra todo mundo Oi Pra onde você Prefere que eu te Mande a carta Pra você ler Pra todo mundo Não pode ser Pode ser Pode fazer A câmera Cara Porra Aí é foda Dá pra mandar Pelo rovinte Pelo chat Você bota Barra w Mas eu quero que só ele veja Pra ele ler Pra vocês Pera aí Manda uma privada Aqui no discord Então Rovinte Você ia botar Barra w O nome do Helri No rovinte E mandar a mensagem Mas vai só pra ele Ah boa Se eu conseguir Tá meio difícil Aqui Tá meio difícil Vamos ver se foi Não Não tá indo não Vou mandar na privada Do discord Aqui Tá Vê se consegue Ler Vê se consegue ler aí Não sei ler voz alta não Acho que eu não quiser Calma aí Enquanto isso Eu tô vendo O que que eu Fazendo mascota Animais Uma coisa que eu sempre Me perco nesse livro É achar Que eu sempre olho Na árvore errada Eu lembro depois Que não fica lá É munição Depois se o guarda É a carta Também ele vai embora Aí do lugar De Boás De volta ao posto dele Eu pergunto Tem Quarenta munições aí? Tem na minha oficina Do que que você precisa? Quarenta munições Normais Um segundo Por favor Aí ele volta lá Pra pegar Cara Eu tava lendo Tudo aquilo ali Com certa dificuldade E não vendo Aí Ele tava falando ali Eu falei Então pessoal Notícias das Y O barco Parece que Sofreu um ataque Uma invasão Ela tá reclamando Que a gente Deixou ela Com um cara estranho Chamado Herman Deu olho assim Quem que era Herman Sobre que você não ia lembrar Herman 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 Aí ela falou Que contratou uns caras Pra ajudar ela Na segurança Tava quase indo embora E que o barco E que o barco Tá tudo estourado E que a gente Precisa Reformar o barco E basicamente A gente tem que ter A gente tem que ter Sarciela dos valores Que ela gastou Do bolso dela É Ah E a cidade Ataque dos insetos Como é que é? Aí eu falei Ah A cidade também está sofrendo Ataque dos insetos Detalhes Detalhes E mais detalhes Aí Ô Zang Eu Claro que obviamente Eu fiz uma baita De um resumo aqui Mas eu passo Essa informação toda Eu entrego a carta Pra quem tá do meu lado Quem tá perto de mim Eu vou mandar o texto Pra quem quiser ler Tá meio grandinho Eu vou mandar no Discord também Eu entreguei Tipo Eu foquei nas coisas Mais Sei lá Mandei no Discord Pra quem fechar mais Fazer ler aqui Conteúdo da carta Foi boa Cara Vocês vai pegar o cara Que mais não se comunica No grupo Pra quem quiser ver Isso aqui depois Pro vídeo também Se quiser falar Usar pra ler aí É uma porra Depois eu não leio É uma porra Não 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 é Beleza O cara te entregou As munições aí Boris Ah Ok Eu pego E faço o dinheiro Beleza Você fez um pedido Boris Ah Encomendei uma Um Moquete novo Pra ajudar Bom Algo mais Vocês vão precisar de mim Ou eu posso começar o trabalho Aí eu Aí eu pego Quanto que ficaria com essa espada Mas aí eu tiro outra espada longa É mas você já me deu a espada Ah e a outra Qual a outra espada longa Que outra? Eu tenho outra espada longa normal Essa espada vale 15 Ah então já levo Já bate no valor Tá bom Tá bom Posso ir? Não Menos Peso Vamos limpar A curada Temos as pendentes ainda Eu não tô muito animado Pra voltar na minha guilda tão cedo A gente tinha que ver Esse negócio que a gente falou Deu o que? O negócio dos insetos Que a gente falou Termina a dungeon Vai até a Zit Deixa o dinheiro pra reparar o barco Vai demorar um tempo Vai até a guilda do Espadachins E quando voltar O barco vai tá pronto Esperamos Tá e a pergunta Que não quer calar O que que a gente vai fazer Com essa criança? Na volta pra ele A gente vai encontrar os pés Por enquanto ela fica aqui Pra não sofrer nenhum perigo Do anti-dungeon Varn Você consegue Encaminhar essa criança Pros pais dela? Claro Acho que você se tivesse apegado a ela É ou é só essas espadas? Quanto que ficou o pedido? Seu mosquete Ele vai sair por 2005 Ah Eu tiro do Do pacote passo Be tranquilos Me paga quando você receber Ok Só anota que eu te fiz o pedido Pra não esquecer Aí o modo vai trabalhar Beleza É isso Zane Acho que aí a gente já Conseguiu resolver tudo Eu não sei como é que o pessoal Tá de poção de cura e tudo mais Mas eu acho que já podemos ir Eu falo só Vamos esperar Ele terminar a manutenção Nas minhas armas Porque ele falou Que vai ficar mais Ah Não verdade 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 Isso tem sido Enquanto vocês esperam Fiquem à vontade De explorar por aí Nosso castelo Acho que vocês não conseguiram Olhar tudo pela primeira vez Se vier aqui Ah Como eu queria Ajeitar transporte Pra ir até a guilda Acho que as únicas coisas Que você falou É alto Isso aí Ou você tá pensando Pensei alto Mas o que ele falou O Varney fala Meu Acho que as únicas coisas Que eu já vi Fazendo teleporte Por aqui Foi os próprios imperadores Mas Não é algo muito comum É uma magia bem avançada Mas Um mago experiente Consegue falar Inclusive Agora que Tudo está de volta normal Seria bem legal Se vocês conhecessem O templo dos dragões Vocês acham que não tiveram Prazer de ir lá ainda Ah Quem sabe Vocês tenham A honra de conhecer A imperatriz também Meus poderes de raio Virem entrar muito bem Então Seria uma honra Conhecer De fato Agora A imperatriz Fica no templo? É? É A imperatriz Fica no templo? Eu perguntei Sim, sim Os dois imperadores Costumam ficar lá A gente tinha Fechado o tempo Pra visitas Até resolver a situação Mas Agora Já foi aberto de novo As pessoas estão podendo visitar Fazer suas preces Oferendas E afins Ainda estou muito curioso Pra saber o que aconteceu da segurança Porque você falou Com o Xicham Não ouvi nada É que o Nikon Deve está lendo a mensagem A Nidade Tá ligado A carta Ainda estou muito curioso Ainda prova O que aconteceu De bertans É que o Nickon Vai voltar para lá Se descobre 300 30 antibares Bom, eu vou Falar pra alguns guardas Voltar a criança até a vila dela E aí vocês não precisam mais se preocupar com isso Pode deixar que a gente cuida daqui Ok Tá certo E eu vou Aí não tem comércio Nesse castelo, né Dentro do castelo, não Ah, a gente vai ter tempo Eu vou lá fora do castelo Bom, eu falo, pessoal, eu vou estar por aí Qualquer coisa, quando ficar pronto O teu Tua armadura, a gente tenta Se reunir pra descer É, eu vou aproveitar esse tempo também Pra me lavar melhor Mais umas vezes Aí eu saio Ô guarda Onde que tem o banheiro pra tomar banho? Pra tomar banho Aí ele aponta pra essa porta aqui Aí isso provavelmente Vai ter mais gente Mas Não temos um banheiro privativo Pra tomar banho Você não sabe Como é num barco Então tá Aí fica quieto Fica no posto dele Eu vou e aproveito Pra tomar um banho Pra dar De qualquer risco Que sobrou Quando você entra aí, cara Você vê que é uma fonte É bem bonito ter a fonte Assim, batendo espaço Parece ser fundo o suficiente Pra você ficar deitado E o corpo inteiro Ficar submerso Mas não a ponto De você ficar afogado Aí pela cabeça E lá fora Cartola Quando você Sai do castelo Na parte de fora Assim Dessa estrutura Que vocês estão agora Aí Tem algumas tendinhas Ali de mercadores Que vão tentar ganhar a vida Aí Vendendo coisa Pros guardas Mesmo Pros turistas Que tentam visitar o lugar Mas não podem entrar Coisa do tipo Tá E eu vejo Algum Algum mercador De poções Hum Você vê assim Um alquimista Parece uma loja Assim bem simples Mas tem uns frascos Lá Eu vou lá Ver se ele tem Poção de curas Aí Se aproximando a tenda Você vê que a tenda Dele até não tinha Nenhum cliente Talvez porque Ninguém esteja precisando Assim Tá até meio Cabisbaixo Aquele bem Logista cansado Apoia na mão Assim na cabeça Já que não tem movimento Aí ele olha assim E vê você se aproximando Meio com dúvida na cara Aí ele vê se se aproximando mais Ele começa a levantar o rosto Assim Saindo do apoio da mão Aí ele vê que Você realmente tá vindo Pra loja dele Aí ele Já começa a preparar tudo Assim Arrumar frase Põe a frase Na cima da mesa Rapidão Não sei o que Tá 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 Aí você se aproxima Ele olha pra você Seja muito bem-vindo Senhor Ai calma Que eu tava apertando O botão aqui O cara ficou todo nervoso Eu fico meio que surpreso Com a agilidade do cara Eu falo Oi Tô procurando Algumas poções Aqui Poções? Bálsamo? Cura? Mana Qual a coisa Começando de estatus Assim lá no mal Com esse vídeo Pode ser de cura? Sim, claro Qual que você precisa Temos o bálsamo Temos a poção De instalação Temos a poção Aqui de potencializar cura O que você prefere? Eu quero De cura mesmo A poção de cura Sim, claro Tem aqui Tem aqui Poção de curar Fermentos É 30 tibales Tem que ter tibales A unidade, senhor Ela faz Essa daí dá Dá quanto? É 2d8 mais 2d8 É É É que você É o meu primeiro cliente Aqui essa semana Digamos assim Essa semana? O negócio tá parado Aqui pra você Então Eu achei que O movimento Era maior Mas Talvez porque O castelo Acabou de voltar Aos trilhos Eles não estavam Deixando a galera Entrar aqui O pessoal Deve estar com medo Ainda Pode ser Pode ser Deixa eu ver Aqui Você tem Esse negócio De mana Que você falou Quanto que tá Tem essência? Esse Está Cadê 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 50 tibales Uma essência de mana Senhor Tá Deixa eu notar aqui Eu vou pegar 4 Ok Cada dinheiro Que você põe na mão dele Você vê que ele vai Ficando mais empolgado Ele vai contando As moedinhas Aí enquanto ele vai contando Ele abre pra você E fala Algo mais Algo mais Algo mais Eu tô vendo aqui Voltei O cara tem o maior lucro Da vida dele O que que esse negócio Aponta pra um frasco Que provavelmente Ele tem De fogo alquímico Aí ele pega Aí ele pega assim O frasco E fala Ah esse frasco Você não sabe Mas esse frasco Ele foi colido Diretamente da boca De um dragão Esse aqui tem fogo Mágico Quando você arremessa Isso aqui no inimigo Ele vai espalhar Como se fosse Como se fosse O fogo na palha seca É uma coisa de louco Assim Olha Foi um trabalho Muito árduo De pegar esse frasco Colocar aqui dentro Cara bem marqueteiro Pra você Marquete Eu quero Cinco desses Perfeito Perfeito Vai cair no papinho Você vai acreditar Na história do dragão Missão Sei lá É como eu ia comprar Cinco bombas também São De ter Altamente Ele te fala Cadê 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 Ele te fala Cada frasco é dez Certo Então cinquenta ao todo Tá bom Tá bom Olha Eu poderia cobrar mais caro Porque olha É muito trabalho De pegar esse frasco Aqui viu Coletar de um dragão Então você não faz ideia Você olha pro físico Do cara Tipo ele não mata Nem um louco Eu tinha um amigo meu Que falava a mesma coisa Ah ele já lutou Contra dragões Diz a lenda Que sim né Deve ser um guerreiro E tanto então Mal posso esperar Pra conhecê-lo É Você não vai conhecer ele Porque ele morreu Como assim Alguém que fez Um dragão Não morre assim Tão fácil E eu olho pra ele Nossa você me lembra Muito ele Ele era bem Eu faço tipo Um sinal assim Com uma pessoa Mais pequenininha Aí ele olha pra você Assim meio Chateado Ele fala É Você desarmou o cara Assim Eu tô ciente Que eu não sou um guerreiro Mas É Vai precisar de alguém De alguma coisa Mas talvez ele morreu Eu falo pra ele Você que é um mercador E gosta de aventuras Diz a lenda Que ele vendeu Uma picareta Que ele Vendeu uma picareta Que ele tinha Batido num Num dragão Com ela Alguma coisa parecida Acho que foi até Pro mercador Lá da Eu tento lembrar Assim Se ele tinha vendido Mesmo Eu tento me recordar Zang Se ele vendeu A picareta dele Acho que ele vendeu Eu acho que vendeu Porque ele deu A metade De forma Assim Aham Eu falo Ele vendeu Lá pro Pra aquela Pra aquele mercado Que tem grande Ali na outra ilha Ah Eu recomendo Que você ir lá Do dente de dragão Aquele que tem O dente no meio Do corredor Acho que sim Isso Que inveja Eu queria ter uma dessa Na minha loja Então se eu Pode ir lá E pode negociar com ele Ele vai enfiar a faca Nessas coisas É Pode ser Também que tem literalmente Um dente de dragão No corredor A gente Quando eu compraria Uma picareta Que acertou um É verdade Eu tô vendo Um bagulho De uma bomba Ali Uma bomba Ah sim Bombas Essa bomba aqui Você não sabe Mas deixa eu te falar Vem cá Vem cá Vem cá A invés pra você se aproximar Bem pertinho assim Isso aqui Cara Eu peguei De uma tripulação De piratas Zumbis Que eu achei na praia Pior que essa história Eu acredito Cara Eu consigo Acreditar Tinha uma caixa Inteira Dessas bombas Eu peguei Eu nunca corri Tão rápido Pela minha vida Com medo deles Me pegarem ali Porque São zumbis Afinal de contas Cadáveres andantes Eu não sei Vocês estão dormindo Ou vocês estão Simplesmente Mortos mesmo É Perigoso Então aproveita Enquanto eu tenho Porque isso aqui Vai que nem água É 50 demais Cada uma E eu vejo ali Quanto que ele tinha A caixa tá cheia Eu falo Pois então Vai que nem água E eu fui o primeiro Mas é que o movimento Tá parado Eu já te expliquei A situação Né amigo Eu quero duas Pior que bomba É realmente Muito útil É um dono E a fireball Aí ele te entrega Duas bombinhas Mais alguma coisa? Eu quero Saber Do meu desconto Desconto? Olha o tanto De coisa que eu tô comprando Ah Mas o senhor sabe Que eu também tenho Que ganhar minha vida Eu já tô cobrando Um pouco mais barato Que poder lucrar em cima Mentiroso Caralho Eu olho pro cara Mas olha só O cara é o perigo Total É Você tem mais alguma coisa Que eu possa arremessar Em alguém E dar dano? Ah Eu acho que sim Deixa eu checar Meu histórico Só um segundinho Bom Eu tenho Frascos de tinta de polvo É pode E o que que eu E o que que eu quero Com tinta de polvo? Bom Se você tiver Numa luta Contra Sei lá Bandidos Algum monstro A tinta de polvo Ela pode deixar O cara cego Atordoado Pode ajudar Alguma coisa Assim É difícil de acertar No olho No caso Mas Ainda assim funciona E o quanto que tá A tinta de polvo Ah Essa tinta do polvo Infelizmente Eu não vou ter uma história Muito boa pra ela Porque foi coletada De polvo normal Mas Eu tenho esse aqui Oito tibares O frasco Dá pra você usar Em torno de umas Duas vezes Tá Vou pegar dois frascos Então Mentira Na verdade Essa tinta do polvo Ele coletou do crack Ele foi lá Tipo isso É incrível Algo mais? Algo mais? Eu acho Que é isso Acho que é só isso Que tal uma Deixa eu pensar Bom Eu te falei Tem mortos vivos Na região Piratas Coisas do tipo Você não estaria interessado Em levar uma água benta Uma coisa do tipo Assim Pra se benzer Dessas criaturas Malditas Água benta? Sim Aqui ó Pura Pura Como a luz da lua Quanto que tá Essa água benta? Essa água benta Ela foi coletada Dos próprios Santuários dos Dragões Eu fui lá Pessoalmente E eu peguei Todos esses frases Que você tá vendo aqui Você vê a caixa Lutada de água Eu quero 10 Tibárias Mas só pra vocês Preço, tá? Tá Eu quero Eu quero Quatro Agamentos Quer quantos? Quatro Perfeito Perfeito Aí ele pega Quatro Agamentos E te traz Agora Deixa eu te oferecer Mais uma coisa O cara Vai oferecer A barraca toda Porra Enquanto Enquanto estiver Funcionando Tá bom E se eu te contar Que você Tem um dispositivo No qual você pode Se enxergar Todo dia Eu tenho aqui Olha isso aqui Ó Aí ele levanta Tipo um espelho de costas Assim Aí ele vira pra você Olha Tcham Olha Esse lagarto Que espésime Perfeito Pra você avaliar Todo dia Sabe quanto? Apenas Dez Tibários Não Eu já Certeza? Olha isso É feito de material Impecável? Não 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 Os caras Não sabem Que é vidro É É É Foda Eu acho Que é só isso Que eu quero Mesmo Ah Mas já vai Tão cedo Eu tô Pensando aqui Num tanto de coisa Que eu vou pagar Pra ele, né E eu falo Mas tudo isso Que você tá me vendendo Aqui é Tudo isso funciona Mesmo, né Claro, claro Eu não venderia coisa Que não funciona Se eu não teria Preso pelos guardas Um insight Cara, eu olho Pros lados E eu quero sentir Uma motivação Desse cara aí Quero tentar Intuição Intuição, isso É tipo Perigo De 5 itens Que você vai usar Um não funciona Puta Minha intuição É uma merda Pior que isso daí Seria uma coisa Negócio Cara, pra você Ele tá falando a verdade Realmente ele vem De coisa que funciona Ah, 22 22 Só se o cara Fui um mestre Da enganação É um mestre Negociante Comerciante nível 20 Então Só se for Pira Beleza Eu falo Não, então Vamos fechar Tudo isso daqui mesmo Eu começo A separar As coisas Agora você precisa De uma caixa Imagina, né Olha o tanto de coisa Você vai levar Agora eu preciso De uma caixa Perfeito Aí ele pega uma caixa 5 tibais a caixa O cara é um O cara é um Na vida dele Eu tô brincando A caixa é cortesia Deveria ser, não Eu pego a caixa Da coisa e Uma coisa que a gente Não encontrou até agora Que é muito útil A gente não encontrou Uma bag of gold Até agora, cara Saudades E eu pego E começo a separar Os dinheiros E pago Ele deu 526 tibares Tá bom Ele é muito prazer Fazer um negócio Com você, senhor Muito obrigado Também Você vai ficar aqui Por muito tempo Pelo jeito Agora que o movimento Vai começar a aumentar Com certeza Beleza Se não funcionava Nada disso Eu passo aqui, tá Fica tranquilo Que você nem vai precisar disso O cara vai subir Quando você voltar Nunca mais Água benta É água de mijo A tinta de polvo É terra É água molhada Água de flã Água banheira Água banheira Água da torneira Beleza Tinta de polvo Água da belga Deu filho Enquanto o Boris Toma banho Eu errei as compras Alguém vai fazer Mais uma coisa Acho que é o templo mesmo É só O dos dragões É meio longe Você lembra, né Eu vou andando Se não estiver Errando em cota No meio Eu vou andando É questão de dias, tá Só Ah, então tem que esperar Parece que é dessa região Esquece que as coisas É longe Alguém mais? Eu vou ir comendo Enquanto eu espero Para a gente voltar Bom, então passa Até o período de tarde Vocês que ficam esperando Nos lugares E bora Você vai ficar na panheira A tarde toda Espeito no cara Ah, depois que terminar De me limpar Eu vou para a cozinha Ficar comendo Ok, então você vai estar Ok, então você vai estar lá Nas mesinhas Espegue também Nossa, faz companhia para ele Depois você vê que Entra lá o ferreiro Na cozinha aí Aí ele olha para a esquerda Não vê ninguém Olha para a direita Aí ele vê você Ah Você podia estar escolhendo Um lugar pequeno Para se esconder, né Eu não Esconde, né Bom, palácio é bem grande Para eu te procurar, né Achei que você estaria Lá na sala do VAR, né Ah, enfim Com o meu Da companhia Enfim Eu reparei Esses equipamentos Inclusive Ainda bem que você Teste no trágio Que senão você estaria pelado Já que você me deu Até sua armadura Para arrumar, né Eu vou cobrar Um torno de 15 Para os serviços Apenas Não é nada tão complicado Eu passo os 15 Quanto a sua arma Provavelmente só No dia seguinte Só terminar de fazer Primeira etapa Que é fazer a arma De adamante No caso Tranquilo Beleza Agora vocês estão Prontos maquinados Estamos prontos maquinados Vocês se encontram Depois na sala Na sala do VAR De novo Todo mundo pronto Vocês viram que o Boris Também já está todo limpinho Com a roupa arrumada E a arma arrumada E aí E aí Que a gente vai descer Naquela bagaça De novo Então vamos descer Na bagaça De novo Deixa eu só apagar a criança Que a criança não está mais aqui Para a alegria De momento Tá todo mundo aí Tá Tá Não sei se está acordado Tá na rato Acorda Pra onde vocês querem ir Aqui da Da dungeon Cara eu queria ir Pra esquerda Pra ver o que tem Pra cá Ah não Pera É do Eu falo Vamos né Aquela sala Lá perto Da onde a gente Controu O Samurai E depois a gente Desce lá Naquele buraco Tem uma sala Ali ainda Ah é Tem aqui Vocês caem naquela Lá Uhum Ok Ó aqui tem uma porta Quando vocês chegam aí na frente Aham Vou mano Meter a porta Que se foda Meter a porta A porta já está aí Meter a porta Cara você mete o pé na porta Você rasga lá Não acontece nada Vocês veem aí Cinco baús Aqui dentro Mano você precisa dizer Que é algum mímico Cara Vou meter um martelão Nesse aqui Meter um martelão? É Pra ver se tem armadilha Se tem algum fio Alguma coisa Tem? Cara você mete um martelão O barril O barril O barril Ele quebra E começa a cair moeda Deslizando assim Pra baixo Do baú Caralho Em torno de 500 de bares Gente Mas é 500 de bares Aqui Vou meter um martelão No outro Também Que se foda Qual? O que ele falou Pra você ter calma Ali ó Qual? As moedas Deixa que eu vou somando Aqui Que eu acho que A pouco Não Eu tô botando Tudo no meu Aqui Depois eu Mostro pra vocês Ah então tranquilo Vou pegar essa aqui Pera aí Eu preparo o martelão Alguém vai falar alguma coisa Ele falou calma Mas eu não sei porquê Calma Ele tá escrevendo Detectar ameaça na sala Põe a inscrição A gente tem que ter ameaça rapidinho Pra pôr o negócio Oxe Que desdame Não O cara Você vai tentar confirmar um negocinho Que é o AP dele É porque eu acho que o bicho Tem que estar com ameaças Ameaçadoras É Ele tem que estar Tipo assim Meio Eu diria que Tem que ser alguém Que É verdade Não sei Qual que é a definição Deixa eu ver aqui A descrição da bagaça Opa Criaturas inamistosas Ou hostis Mesmo de barreiras físicas Inamistosas Qual que é a definição Inamistosas Elas Elas são Ligeiramente agressivas Elas não vão ser Amistosas Que não demonstram amizade É porque não é amistoso Hostil Hostil Tá Quando você detectar A ameaça Criaturas Você detecta Uma vindo Daqui Uma vindo Daqui E aqui Ele fala Isso aí Vamos ver Eu meto O pesão Aqui Nesse daqui Você mete o pesão Desse daí Você vê que caiu um anel E Mais 300 De base Ok Mais 300 Eu boto o anel Cabe Cara Você põe o anel Normal cabe Ele se ajusta Porque obviamente É um RPG Tudo que você equipa Você ajusta Cadê 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 Tá Você equipa Aparentemente Você não sente nada Você vê que ele tem um brilho Assim da pedra dele Mas você não sente nada Diferente Eu olho assim Isso daqui Deve ser bom Para socar Cara Cara Eu olho assim Gente Vê se é legal A gente matar Alguns bichos Aqui Agora eu estou Desceado Então Acho que não Acho melhor A gente descer Direto Mas isso é legal Aqui Vê se os bichos Atacando A gente bater Aí eu meto A boca do bicho Né Eu continuo achando legal A gente descer E tentar ver O que que O que que tem lá embaixo Eu vou 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 Então vocês vão Vem aqui pra cá Agora né É A gente vai Pro Cantinho Que desce Né Aham Beleza Bom Chegando aí Tem uma Uma espécie de caverna Faz um teste percepção pra mim Se vocês Puderem Por favor Percepção De fogo Tá Falta o Kirei Que eu acho que tá nessa dormindo Provavelmente vai parar agora né Zane Provavelmente Meia noite e meia já Véspera de Natal Agora Eu até ia fazer a sessão especial de Natal Mas Achei melhor não Senão eu ia ter que teleportar vocês Eu queria matar um É porque eu ia fazer uma região inteira de Natal Eu pensei como ligar pra ele Matar o Santa Claus É tipo Não O Krampus né Que é a versão maligna Do Santa Claus Ok Já falei três vezes Beleza Bom É suficiente Todos vocês conseguem sentir Teu clamento Vendo essa caverna Como se fosse assim Como se fosse não É né Um vento muito forte Tipo Do outro lado É Provavelmente um lugar muito alto Ou é a saída do lugar aí Tem cheiro do que? Cheiro de ar fresco Ok Ah beleza então Como se aí fosse Tipo Um tobogã Lá pra baixo Como se fosse A saída pra algum lugar Do Das ilhas Que flutuam E que você cai e morre Basicamente É muito ímgrimo Não Dá pra andar Tranquilo Eu caio no buraco Sim Bom Dá pra amarrar a corda em um E esse um descer Deixa eu só ver o negócio do mapa Pra ver se eu não tô maluco É Só tem que lembrar Que tem um monte de ninja aí né Se um descer Ver que tem alguma coisa Ele dá um sinalzinho na corda E o resto desce É só pequenininho Cara Vocês vão que os caras são pequenos Eles são adultos Ah mas eles são pequenos pra mim É eu acho que a gente vai ter que pensar muito bem Se um descer nesse negócio aí mesmo Já vamo Termina Bom Enquanto vocês vão pensando Então Eu vou parar por aqui Por hoje Porque já tá tarde Tchau 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 Tchau